Muito boa noite, meu irmão Guilhense, que não havia nem momento. Não acho que está ali naquilo com a opinião pública de Herário Bantabá. Não me pedi sinceras desculpas para atraso, a OZ não entra com um momento ainda atraso, mas com motivo de força maior, que a comanda não acabou para entrar com ex-atraso a OZ. Assuma que isto é publicado, a OZ não tem, não debate sempre, e a OZ não tem triste tema ali a OZ para debater. Primeiro tema é a questão da declaração do Ministro da Educação em relação à questão do ensino da Árabe e da Inébisal, e depois tudo polêmica que criaram a volta, e em seguida não debater a manifestação que aconteceu na Lisboa, de que o líder do PSG apelou, apoia aqui a manifestação, e ele também acabou de participar, e foi um momento também que marca a atualidade nacional. E ainda, e ainda, peço a tempo não permitindo, porque o não penalista a OZ é nesta muito disciplinária em relação ao tempo, a mim também, não ouvi comentário do não penalista sobre a questão do estado de emergência, que prolongaram mais uma vez. Enquanto não fazia compasso de espera, não pera alguns penalistas que estão ainda ali conosco, não me estive a ficar muito atento a comentário nem o momento, para o Vivoz, para se vir ali não tem nem o grande, não o grande fundador de espaço, pelo menos que o que andou ali no Oial, não me mandou já espaço na altura, Luciano Gomes, que grande, que grande guineense, um grande amante do desporto. Isto ali não vindo já, não tem a manga, não tem a abro do lei, já manca, Santiago Mendes, Fara, quinto que não vindo já. Mas não passa a palavra não para o penalista, para o Flamandinha, para o da Vos também, boas-vindas a mais um debate, linda boa rádio, linda bons passos de debate, não é que não está a falar sempre de debate, está a contar. Mais uma vez, muito boa noite, muito obrigado, Junelto, boa noite, meu irmão, meu amigo, Diogo, boa noite a todos os que estão acompanhando, a Suma que é habitual, ali na diáspora, e Suma na Guiné, e mais uma vez, não está no programa ali, e não em representação de quem quer que seja, ou do partido, ou do grupo, e mais, Suma que não está a falar tudo, quer que não está a papel ali, e caber a nós mesmos, e que está a desvincular quem quer que seja. Portanto, não está ali, para mim, vai aborrer temas quentes, que não há alguma... Aqueles que são fanáticos no que toca questões políticas, que acabam de conseguir borrar o tipo de tema, a nós, Suma que você vê, e nunca tem nada a ver com o tipo de questão, qualquer tema que dizem a nós, que ao longo do tempo, não adquirem uma certa capacidade, não, uma certa capacidade para não ser imparciais, no que toca questões políticas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, com a boa presença. Bom, pensa como não... Ah, lei revela, exato. Muito obrigado, Junilto. Começei também para cumprimentar, portanto, o meu colega e amigo, Antílio Manduc, colega do painel, boa noite. Junilto também, boa noite. E boa noite a todos, não ouvintes. De falar com a nossa lei mais uma vez, esta semana, para partilhar com o vosso uma nova visão sobre temas da atualidade política no país. E a semelhança daqui que está acontecendo na última semana, feedback não está a vir receber. E de como, de um modo geral, o debate está sendo sempre muito interessante. Então, nós espera com a semelhança daqui, semanas, a OSS também não conseguiu estar à altura de boas partidas. Portanto, muito obrigado e bom acompanhar. Muito bem, muito bem. Não esteja, não tem ninguém, de tempo bem, o debate tem que, por si, não tem que começar o debate, não tem que começar o debate, não é como é, como é, a gente tem que estar ali, nadando, boa noite, ali no programa. Mas, mas, a suma que não foram, tentou fazer um compasso de esfera, mas, entretanto, enquanto o Bremer na Tiga não nasceu com o debate, Quintino. Quintino, durante a semana, durante a semana, já aconteceu, mas quando eu falei, eu não tenho triste tema para debater, mas tema que, que eu mais falado, nela, e declaração do Ministro de Educação em relação à questão de ensino de árabe, na intervenção. Me sigo, antes de, antes de mais, houve, qualquer documentário, tendo em conta que notícia que acontece, afirmações de, de que ali justifica, de que ali, tende justifica, necessidade e importância de que estão andando, nomeadamente, de que ali falam como, e uma questão para ele levar, para ele levar, para ele levar, não é irmão, não é irmão, não é irmão, o muçulmano ao nível de outros, de outros, que estão a praticar outras religiões da Guiné-Bissau. Então, a ministra, se perguntando, de uma forma assim, interditoral, calque-bole, leitura, calque-análise que eu fazia, ou como é que a declaração do Ministro, do Ministro de Educação, toca-o? Mais uma vez, e para falar, gente que, que estão acompanhando, muito, muito boa noite, e muito obrigado, ao mesmo tempo. Junil, e eu, a mim, isso é uma coisa, eu consigo, a mim, alguém muito frontal, me toca a questão, o que que me pensa, que lá, quem está, para a prima, antes de me, para a prima, observar a realidade, e, ou, a fazer pesquisas, e só a partir de lá, quem está tendo uma opinião, formal, sobre a matéria, em si. Caso contrário, manca-de-bias, um gato, a ministra respondeu, por muitas, sem colocá-de-as, mas, sobre, a declaração do Ministro, e, não tem, exatamente, a opinião, que me formalizasse sobre, a questão, e, apanhando com surpresa, porque, apanhando com surpresa, é uma surpresa, a mim, que conheço ministro, e, e, não estava, olhando só para a televisão, para as questões de política, não estava, olhando, que conheço pessoalmente, mas, suma, e, alguém, que dado, uma grande responsabilidade, de ser, um ministro, de educação, dentro de um país, em primeiro lugar, tinha que observar, o que, que na Constituição, falava sobre a matéria, antes, de, e, papi, a coisa, sume, esse papel, é uma vergonha, que, só em um país, suma, guiné, não é que, a maioria, ou na 100%, daqueles que estão trabalhando, 95 estão trabalhando, no setor público, se fosse na outra parte do mundo, não é que, um, alguém, suma, ele, que diria, terá um outro tipo de emprego, e, não, vai ser, no lugar, à disposição, portanto, é grave, é vergonhoso, e, é uma aberração, e, tentativa, de, gente, bem, na tenta, embeleza, conversa, para inocentá-lo, é uma vergonha, e, comunicar, comunicar, os que tiraram, desse gabinete, e um outro comunicado, do ministério, se, tenta, de um daquilo, comunicar, não é que, há uma concursão, é na tenta, de justificar, não custa, não tem nenhuma justificação, e, nunca se canta, tem um pouco, o dano, porque, essa é a primeira, não, essa é uma introdução, que nós estamos a fazer, e, não é bem profunda, é a matéria, agora, não tem cinco minutos, ou canta-minuto, então, continuando. Eu vou terminar o raciocínio, vou terminar o raciocínio. Tá bom, então, o que o ministro fala, é o seguinte, grave, não é, questão do Coman, a própria língua árabe, introduzido, no nosso sistema, porque, aquela, um curso, é que, consenso, tem que ter, sobre a matéria, ali, e, um ministro, que nomear, o Cássio Zona, fica lá, canta-tempo, ou um governo, canta-tempo, que o governo, demora, portanto, e tem que ter, um entendimento, sobre a matéria, agora, vou fazer, tipo de matéria, outros, de amanhã, é, 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 em construção, que a língua, que priorita, que não tem que priorizar, nesse momento, e crioulo, é capaz de ter, uma ou outra língua, que, até, não é, a nível internacional, e, até, não é, peso, não é, gente, está, mais, estoura, fora, né, países, que, está, para, árabe, que, que, está, estoura, lá, árabe, que, está, estoura, com certeza, que, não, portanto, e grave, não é, suma como fala, e que, introdução, da língua, no nosso sistema de ensino, e grave, o que o ministro fala, porque, o que ele fala, aquilo é que não tem que pegar, ainda que, há uma tentativa, de mostrar, de como é ovo, uma adulteração, então, televisão de Guiné, que é adulterar, que é papel, não tem que parar, brincadeira, não, não está na favela, está, o que é ele falando, não tem que pegar, o que é ele falando, porque, o que ele não é princípio, calque a finalidade, caso contrário, e, o que é que falando, a nós, não miste, para todos os filhos, de muçulmanos, para ele, al-Qur'am, direito, para ele, com o seu caminho, de Deus, direito, para ele, e se licença, direito, para ele, concorrer, com o seu colega, de outro, confissões religiosas, fim de citação, mas, não miste, punda, ele, filho de muçulmanos, naquela escola, que estuda, para ter a capacidade, que ele tem na nossa, a escola, que estuda, queria, a escola, al-Qur'am, aquela que não vai dar, aquela capacidade, para mim, vai disputar, mano, na Guiné, com certeza, que não, gente tem que, não tem que ser claro, não tem que ser claro, sobre a matéria, caso contrário, uma está na engana, um outro, se só que é presidente da república, e o governo existe, porque tem umas, coligações, que gente faz, que põe, se só que é presidente da república, se gente tem entendido como, se pensa, se é hoste, inimigo, amanhã, ainda, quando não ser inimigo, se pensa, se é hoste, é adversário, amanhã, ainda, quando não ser adversário, está enganado, na política, tudo está mudado, condição, que oferecida, a PRS, Capu, para apoiar, se só que, para a Itigaburá, para a governos, existe, quem que se becar, condição, que o PSC, pode oferecer, daqui a pouco tempo, basta, e tem, mudança, na direção de PRS, daqui a um ano, ou na direção de PSC, o último jogo, pode mudar, na Guiné, que ela que mandou, a hora seguinte, está no artigo de governo, e tem que ter prudência, para que queria, que lhe façam, depois, dentro do país, a nono casta, para apoiar, é tipo de discurso, e, constituição de Guiné, está claro, nasce constituição, nasce artigo número 1, número 6, e número 49, sobre a matéria, bem claro, o que é que o número 1, está falando, só para terminar, para mostrar, o que é que está na parte, um está falando, de Guiné-Bissau, é uma república soberana, democrática, laica, e unitária, a boa, boa queria, um curso, de, de língua árabe, na Tchocotê, para formar gente, para dar aulas, na nona, porque a gente tem que se ver, para dar aulas, na nona, e depois, se esquece falando, na república da Guiné-Bissau, existe separação, entre, Estado, e instituições religiosas, e grave é de que, na Guiné, esse que tem estado, não acontece, esse que tem estado, não acontece, essa é matéria, que a gente tem que sentir, papel, porque se a nossa, não, tem que ter uma estuda, que é que política, não, tem que ter a coragem, de mostrar, a Guiné-se, como há bastante tempo, gente, a Constituição, está na maçada, mas essa é uma errança, que a gente tem que se vender, que não é errar, é uma errança colonial, português, por persona, até, na data de independência, uma condição, a ser vias, de religião muçulmana, na Guiné, manda a gente para a Meca, na custa do Estado, e, o Estado, depois, pós-colonial, continua, que tipo de privilégio, mas, na nossa Constituição, eu estou olhando como, Constituição, não fala o documento, agora, a gente tem que fazer aquilo, quem que miste bem, meca, e pai bem, que se própria condição, esse Estado, que tem que medir, porque está na separação, aquilo que manda, só para encabandar, desculpa, botar hoje, exatamente, sobre a matéria, e, no artigo 49, o que está falando, questão da educação, só para terminar, está falando, todo o cidadão tem direito, e o dever da educação, menino, que pode criar uma escola, parte apenas, para mais facilitar, para mais proporcional, outro tipo de ensino, diferente, com o ensino comum, pai, se é bom católico, como isso te prende, coisas de boa religião, ou religião, cria condição, aquilo é alguma coisa, a parte, a escola, corânica, aquilo também, tem que ser a parte, qualquer menino, tem que ir para a escola comum, que o Estado divino, é como um sistema, porque só assim, que não é capacitado, para ir por disputa, manda para ir por ser, um cidadão pleno, e para terminar, desculpa, no mesmo artigo, 49, está falando, está falando, está falando, está falando, na 5.4, o ensino público, não será condicionado, o que é que as ministras falam, está na fala do Kuma, é Estado em si, que pode promover, ensino para nenhuma, das crenças, que existem, no nosso Estado, e grave, gente, não tem que ser, claro, sobre a matéria, ministro, e que foi infeliz, porque, e para o curso, aqui, foi o direito, e mostrando, qual que é a intenção, qual que é a finalidade, de introduzir, a língua árabe, não, a gente, também, estuda, no país, onde é que a árabe, está papeado, e que a árabe, e que é na língua árabe, que é aprende lá. Quintino, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, pela intervenção inicial, na relação ao tema, Diego, cálculo leitura, se uma pergunta, Quintino, como é que é, no sentido, e tirar o cálculo leitura, do, com novas gerações. Obrigado, Junilco. A mim, também, teve a oportunidade, de acompanhar, portanto, o discurso, do ministro, de educação, hoje, aqui na anúncia, é a intenção, que é, de introduzir, árabe, né, como, pronto, um dos línguas, que não passa, até lecionado, nas escolas, de Guiné-Bissão. E, pensa, como, um canadinho, faz a licitação, porque, não pensa, que não tinha que fazer, da Guiné-Bissão, e muito bem, e, de arbi, muito ministro, para ver, mas, não pensa, como, e, parte, não passa, se ela tem intervenção, alguma música, não passa, se alguém, tem que ligar o microfone, só, ok, obrigado. Não pensa, e houve, e houve, uma citação, que, que, muito importante, frisa mesmo, não, que, que, parte final, manda que, e para pena, filhos de muçulmanos, adquirir conhecimentos científicos, para poder concorrer, com ser colegas, de outras confissões religiosas. a mim, pensa, com uma, é, e muito grave, principalmente, fora que o ministro, não é papel, e, sobretudo, tendo conhecimento, de momento político, e de, tanto, realidade social, de não país, nem momento. Tendo em conta, toda a complexidade que existe, que havia, de não, de seguido, portanto, étnico, não é? Me pensa, como um representante, de Estado de Guiné-Bissau, e tem que, tem que ter um bocadinho mais de tacto, tem que ter um bocadinho mais de prudência, na mensagem que não passa, e na forma que não passa a mensagem. Me pensa, como é, é fundamental, e na que aspecto, com toda a certeza, ministro falha. Mas, e tem ainda um outro aspecto, que me acha como essencial também, gozo, mas focado próprio, na, na que, na que, missão, de Ministério da Educação, e de ministro, que está por tela, portanto, que, que basta, não é? Não é, não é, não é a questão de, coisa de introduzir, árabe nas escolas, suma-se contra, ele é um prioridade banano. Se a nós não paramos, não é a realidade de, coisa, de ensino na Guiné-Bissau, não é a ideia de fato, calcadinho de ser o prioridades, não é momento, a mente tem a certeza, como não é, não é a conclusão, como é a questão que está na, 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 na debatir, nem sequer, e cá nem entrar na top, na top 10, de prioridades de, 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 que queria de, queria de ter o banano, no momento, para ministro da Educação. E depois, sem falar, nas próprias problemas sociais, e por em mim, desencaria de lei. Porque logo, não é sido expor-se só, na que última parte, e tem logo, lei de Anã, a ideia de discriminação, bem presente, não é? Porque, e não discrimina claramente, Kiki, filhos de muçulmanos, o Kiki, filhos, de indiscopos, confissões religiosas, não é? Portanto, pensa, como é logo, e seja, não é claro, uma situação, que diz ela. Depois? O Kiki, o Kiki, como é discriminação, e por isso, é do Kiki, que tem de chamar, discriminação positiva, partindo do princípio, de como, um lado, que está, só que ainda falou, como, disse ela, para o mesmo nível, e que, quer dizer, como, tem alguma desvantagem, de juntar, em relação, à, à, à classe, à, 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 à religião. Bom, Junilto, a mim, quero ser na Guiné, me estudo na Guiné também, me teve, durante, tinha percurso escolar na Guiné, colegas, musulmanos, não é? Da mesma forma que me teve colegas útras, confissões religiosas, e, a mim, por ele falar, como Junilto, em Castanolha, naquele aspecto, que, eles, é, é, por partir de uma situação de desvantagem, até, papia, não é, papia de Guiné, não é, que está na papia de Guiné, de outra caminha, não é, papia de Guiné, não é, papia de Guiné, que pariu na Guiné-Bissau, aqui, no Guiné-Bissau, língua franca, e criou, criou aqui língua franca, na Guiné-Bissau, e língua mapa, piado, na, 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 todo o território nacional, e pensa, como é que ele é pontuacente, depois, não tem aqui, que língua oficial, que aqui, que língua que está assinando nas escolas, que português, não é, na Guiné-Bissau, nas escolas, tanto públicas, como privadas, língua de assino, e língua portuguesa, portanto, pensa, uma dificuldade, que um muçulmano tem, e mesmo dificuldade, que, tudo, outros, membros, outros, confissões religiosas, não tem, e mesmo dificuldades, que papel na Tene, que balanta na Tene, que identifica o muçulmano na Tene também, porque, e que a ser língua materna, então, pensa, como é logo, a questão de discriminação, portanto, positiva, e que a ter enquadramento, não é caso, é específico, mas, a minha, que me atenta para ver também, e de próprio fomento, que não é criável, porque a nós não é pego, não é questão, que é que existe, mas que nem é momento, através do discurso de ministro, e passa a ser, portanto, um tema, para debater, e a mim, penso, o importante para não debatê-lo, por seriedade, de facto, é que a BIN cria nenhum outro tipo de complexo, que na BIN acrescenta mais, portanto, na BIN acrescenta mais outro embrogue, a essa situação que, já é de si, e complicada, e na papel, e também na fomento de competição, entre os muçulmanos, com outras confissões religiosas, para quem não fala com a, quando a filha dos muçulmanos, se podia competir, concorrer com seus colegas, essa, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem, portanto, um tríncipe, uma ideia de divisionismo, porque, e tem, e tem, quer dizer, existir, e que é muçulmanos, e depois, e existe, e que é muçulmanos, então, não tem que promover, e que é muçulmanos, que este tempo, é igualdade do que outros, e a mim, acha, como é, essa, e se tem, a criar um problema, que, até então, e que existia, a mim, me dá exemplo, na minha cabeça, tem, pensa, com, não tem, também, e, 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 a percurso, é, constatar, de facto, algum tipo de, digamos, desvantagem, da qual, o muçulmano está a partir, portanto, a mim, pensa como é, essa é uma questão que aqui existe, mas que, se é discurso, que o ministro teve, que, na minha opinião, e foi muito infeliz, mas, contra, se é, seja, tem, outro tipo de contorno, não é, se, a abordagem que vem a fazer o discurso, fica a ser a abordagem correta, então, esse aqui é um problema, não é, e por mim, passa a ser um problema para nós. E depois, Só para ver mais um bocadinho acerca de o que me pensa que me iria ser prioridades neste momento, e que esse assunto que não tem sido, e com prioridade de todo, pelo contrário, de um assunto que se uma que não olhe, isso dá a ti ser mais problema do que propriamente soluções. A nossa autêntica, por exemplo, não está a viver num país onde é que a própria coisa, os próprios professores, precisam de reciclagem própria. Aquilo é, e um claro que um investimento que o Estado tem que fazer, e não se indica uma ICA simples, é tipo reforma muito complexa de fazer, mas, no entanto, o ICA está na papear dele. Mas se não para para o sistema de ensino guinense, evita-o, porque o professor não vai transmitir conhecimento. Agora, se eles estão na característica de reciclagem, o que é que pode esperar de ser a prestação? O que é que pode esperar de que alunos que não frequentam, portanto, o ensino público guinense? Se professores próprios, que não precisa observar de que alunos. Notem-lhe também a outra situação, que o próprio conteúdo programático na Guiné-Bissau, que, e obsoleto, conteúdo programático na Guiné-Bissau, e precisa também de uma revisão, e precisa de uma reforma. Porque, e que a Cetane é momento enquadrado, o que é que é realidade mundial? E que a Cetane? Se não há coisa de um próprio, coisas que estão abordadas na escola, nas disciplinas importantes, como, por exemplo, história, própria geografia, não é? Quer dizer, tantas mudanças que aconteceram muito, mas, no entanto, se não há problema próprio e acusa-se de assinar na escola, à Orte, na Guiné-Bissau, provavelmente acusa-se de que, não para a PES próprio, está a dar o bem-lhe na setembro, na setembro, na setembro, na setembro, na setembro, e, ou não se está completamente lúdico de que não há realidade, ou então não se está a fingir, quando cá não há realidade para atingir a outro tipo de agenda. E me penso, eu começo também muito errado. Outro aspecto também próprio que me penso, é fundamental, e próprias condições das escolas. Escolas em si. Escolas, onde é que mangana, na Bias, alunos próprios que estão a ter na Cauracinta, porque só está bem da aula e estão a ter na Cauracinta. Condições precárias de ensino, próprios manuais de coisa, de gestão, de estudo, de alunos, e que faz ciclos, que coisas em, não é? Portanto, uma espécie de, nem é tempo, não é que nem é tempo, já misturou na escola privada, e uma espécie de coisa, como de folhetos, que a gente diz a estuda nela. Há bom, por exemplo, se eu ver para um país onde é que, de facto, ensino, e tem ali um outro tipo de investimento da parte do Estado, há bom, o tolho é aquela que forma de estuda, que a gente se não é? O tolho é aquela que, material, que guia-lhes a estuda, é aquela. E daqui, que eu não tomo a estuda, é aquela mulher. Então, tudo acontece, me pensa como, e coisa-se de merecer para a ocupação do Estado. Portanto, não há para hierarquisa, e que prioridades de Estado, não é momento, de não enxergar o que não é momento, me pensa como a introdução de língua árabe em escola, ou de chinês, ou de qualquer outro que é bem entendido como é importante para nós, estudantes, começar a aprender, para ver motivos que é a lega, me pensa como é que ela nasceu sempre, e não está na final da coisa, do Ministério. Portanto, me pensa, minha conclusão era como ministro, eu fui muito infeliz nessa intervenção, não só a forma como a que eu abordei que estão, que me pensa como e foi numa perspectiva de discriminação e de divisionismo, mas também a própria importância que o tema tem em nenhum momento. Portanto, me pensa como e foi muito infeliz nesse abordar. Muito obrigado, muito obrigado, Diego, para a leitura do curso de ensino. Muito obrigado por isso. E a Niki, tanto tempo que está conosco e que a gente está dado de conseguir ganhar tempo e estar ali conosco. Não, não, é só um parte, não, é só um parte. Não, não, é só um parte. Tentei na câmera para o parte. Alina, 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 Alina. Então, não coloquei um bocadinho melhor, mas tenta olhar para a câmera, para quem depois se vê que ingressar. Mas, em relação a ele, nós fazíamos exatamente a mesma pergunta que eu me fazia com o Quintino, com o Diego. Como é que é a notícia de tocar o Calcabu leitura, assim, mais abrangente, sobre a questão, sobre a declaração do Ministro da Educação? Boa tarde, parênteses. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Diego, Educa. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Boa Juninho. A minha notícia é o Chão Lobil, e um Lobil também, muito desperto, porque tem estado na Conselha, aquele que panorama, sobretudo de redes sociais, de muitos discursos divisionistas e até de ódio está mostrado. E esse também, e está com a reforção um bocadinho mais, aquele sentimento que a mim está a falar, que a gente está a falar de Kumanokaterina, que é um problema étnico. É tudo, e sintomas de Kuman, não tendo um problema étnico muito forte, isso é uma discriminação do outro lado, muito calado. O que é que é que é a comunidade étnico? O que é que é que é verbalizado? Eu entendo. E, este é só para um... Muito fácil. Essa e demonstração de Kila. Nós, durante muito tempo, nós vimos que, realmente, houve uma discriminação de quem que é o supo humano na Guiné-Bissau. e houve uma discriminação de quem de etnia de que acaba para ser sobretudo, e acaba para vir ser etnia maioritariamente no sul-mã e tem que discriminação, e que discriminação tudo surge, se não há pai de o bim aqui na história própria surge sobretudo o português para dividir para a rena de que, pá, vou acender, vou constituir uma determinada classe social, tenho que praticar religião cristã ou tenho que vestir europeu ou tenho que, como é que garfo, faca aqui que discurso assimilado que lá está acabando para inferiorizar que outra comunidade, está acabando para inferiorizar, e para terem mais acesso a oportunidade também tem que acabar, tem que comportar-se um outro índice, e durante muito tempo, realmente, a comunidade muçulmana foi discriminada e, contrariamente o que Diego vai falar, é tudo de oportunidade, em parte comunidade, isso vai lá, pájubi comunidade muçulmana na Guiné-Bissau, ou guintes que de etnia, maioritariamente muçulmana, e bim tem acesso a educação muito de pulso, comparativamente comparativamente a que outros porque é que vai ser uma parte de núcleos para ser tado para ter acesso a educação ou ele tem que mudar ou ele tem que ser próprio e sem maneira é tudo de acesso aquilo é que ele é negado e esse sentimento como tem estado no dia nas redes sociais contra o muçulmano contra a comunidade de etnia militarmente muçulmana e uma coisa que nós não temos que nunca conseguimos resolver em si dentro da sociedade guinense não tem problemas sociais graves o governo cria políticas de trabalhar na sociedade em si para trabalhar multiculturalidade que não tem dentro da própria comunidade não estou a falar que o Mano é um país multiétnico mas dentro da multiétnicidade existem diferenças grandes que acabam para levar no impacto naquilo de discriminação que existe existem problemas que tem que trabalhar e tem que tentar resolver a minha apologista de Kuma quanto mais língua eu não aprendo sempre melhor a mim dia que tenho filho não me estiver aprendi árabe não me aprendi tudo 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 mais no tipo a nossa a minha que é a própria necessidade de aprender árabe para mim não tenho uma comunidade muito grande e depois está aprendido na Guiné-Bissão dentro da estuda de árabe na Guiné-Bissão que há que necessidade em nenhum momento de ser uma coisa institucionalizada aliás isto é institucionalizado na comunidade mas para ver o que é que tem que vir na esfera a nível de administração pública para ver o que é que tem que vir que necessidade em nenhum momento porque para mim necessidade e que eu sou aqui que discurso que eu não ouvi de como não alguém está vai para países árabes ainda que ninguém tenta para cá árabe que sim a música facilita comunicação mas quando estudando aqui países de árabe acho que eu acho que estudar francisco e inglês então francisco e inglês é mais prioritário do que língua antes de francisco e inglês não terem nem o próprio língua que a minha acha importante que está completamente desvalorizada não mancãe não fula não pepele não línguas negativas que não precisa trabalhar também que precisa ser mais valorizada porque e da Copacero quero de que está muito e da Facino não ser diferente de se tornar um país único não tem que de ouvir dentro de um contexto educacional dentro do sistema educativo para ir representar realmente uma forma de viver não estruturalmente e tem que estar representado na educação tem que estar de maneira bem pensada de maneira mas a minha encama de aquela que prioridade no momento nasce com uma parte para estudo de língua mesmo na forma estuda árabe e tem que ser para muitos motivos e que tem que ser com fundo religioso para que não seja com fundo religioso e que acaba para perder um bocadinho de papel que deve ser papel de Estado porque papel de Estado e tem que ser o laico tem que ser o Estado que tem pelo nível de religião a partir do momento que na mentira tem grandes escritores que pensam agora se está a falar como o Estado mistura com a religião e está complicado e está com o papel de Estado ela não acaba a ter nem momento mas ela se apresenta razões lógicas de que é que tem que ser tão urgente nem momento que aprende árabe talvez não entenda mas é um momento para mim e que faça necessidade que nasce no sistema educativo e que é um coisa que nasce prioritário mas se tem alguma agenda por trás tem que ser transparente porque a partir do momento que eu disse árabe eu tenho que explicar porque tem custo gigante eu tenho que formar professores para ter aulas de árabe eu tenho que pagar salários para ter aulas de árabe e um custo gigante para um sistema educacional se custo gigante quem vai pagar que custo qual prioridade para ver que aquilo é prioritário para ver que eu conheci na guinte árabe o que dinheiro o investido na inglês por exemplo não falei inglês que tudo bem que é uma língua latina mas uma língua latina que tem mangas de livros para estudantes terem sucesso é preciso a memória consulta algumas coisas na inglês para assistir se tem que língua se não facilita a nível de empregabilidade e devem poder melhorar essa qualidade de vida agora não daquilo diretamente árabe como é que era aprender árabe como é que árabe não influiu ao ponto de melhorar essa qualidade de vida a espiritual a nível financeiro também pode melhorar porque não tem vantagens de países árabes nem momentos em países fortes economicamente e esse outro segundo aspecto que está em lírica tudo se não lhe comunidade língua portuguesa inglês francês para ver quem tem que comunidade que tem língua que ser parte de que língua é também para que língua ganha força para economia e economia quanto maior alguém ter papel bolinho e mais forte ter facilidade a nível de negócios que vantagem de aprender uma determinada língua comunidade portuguesa que tem investido na portuguesa só porque gosta de obrigar portuguesa não porque também gera economia e gera dinheiro língua não custa dinheiro agora e tem que deixar um bocadinho mais claro existe agenda aprende árabe é muito boa é muito gostar de que muçulmano é mais simpatura que muçulmano aprende árabe existe alguma agenda que está por trás que bom que legal que agenda porque o problema que estava tão segundo o culto cristão e assim gozo cada vez depois para fora e mas está saltando mas a mim acho que uma parte bom está na expressa o que é que está expressa agora não estou publicamente na expressa um bocadinho se preconceito que tem sobre determinados grupos étnicos de ignevisão e se calhar alguns preconceitos vai ser tão difícil de expressar de maneira agora gosto de ter uma oportunidade de estar expressa e a partir do momento que não pude pegar nessa líquido de que está funciona agora de que está tem que conseguir políticas públicas para conseguir unificar países para conseguir trabalhar questão de multiculturalidade de diferentes guindas que compre que ela não não tem nenhum problema extremamente grave a nível de certa diferença não está verbalizado não no guinei não está set natal não está com o muçulmano mas ora que 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 a muçulmano tem em si discurso que 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 fulano tem em si e tem que que fulano tem em si opiniões sobre e tem agora e preciso criar espaço de relações de diferentes comunidades na política realmente expressa é convivir não está convivir mas não tem e tem problema e tem que trabalhar e tem que trabalhar a nível de sociologia tem que pensar as políticas públicas que a nível de comunidades que não trabalha comunidades que não trabalha diferença e não trabalha multiculturalidade e não trabalha sobretudo aceitação de diferentes para não poder ser tão útil de melhor maneira dentro de que não diferença não pode conseguir viver de melhor maneira caso contrário não continua a boia sempre nesses tipos de políticas esse cai em que também é no trabalho Quentino explorando o que a Niki falou ali há bocado qual opinião em relação a questão de como de facto não tem questão étnico na Guiné-Bissau encoberto de palavra de falar não de desinegação ou seja não tem ela segundo a Niki mas só que não tem cobrir com outro comportamento com outras formas de beber de a sair e gozo nem momento de esterna bem a ribaldas é de fato mais uma vez muito obrigado e é nunca nega do Kuma e que tenha problema porque alguma uma semana ou duas semanas atrás não é problema de um papel do Kuma durante o estado polenial e houve uma criação de dualismo entre o povo guineense aqueles de praça mas na hora que eles de praça não querem falar só do Kuma e aqueles de praça apenas e cristão não porque quem estuda a história do Kuma devido a estrutura do povo guineense portugueses foi capaz de estabelecer acordos que certas ou que certos com certos povos que não tem na guine poder ser estrutura social e de longa cacificante século principalmente o povo fula e de impérios muito fortes gente muito organizada a nível do estado olha portugueses estivessem aqui com o tempo era mais fácil ter fulas como aliados porque gente que está organizado de forma horizontal na vertical enquanto que tem dentro do povo guineense aqueles que têm uma estrutura horizontal é muito difícil porque se vê quem pode negociar enquanto aqueles que têm estrutura vertical é muito fácil porque se vê quem que chefe é para mostrar como o estado português vai discriminar musulmanos é respeito a religião é fazer alianças que alianças ao nosso civil como é que fazer e política sim e política pura independência Tuga quer respeito é nunca organização estrutura organizacional que existe na Guiné-Bissau Tuga é aproveitar estrutura organizacional que existe na Guiné-Bissau para implementar se puder Tuga quer respeitar o musulmano porque se Tuga respeitava muçulmano Tuga de tal forma educação digamos assim acesso à escola mas a estrutura de tal que era estado na Guiné-Bissau em Portugal é questão histórica a Guiné-Bissau tinha mais portanto a Guiné-Bissau é que não você vai fazer listado não é isso não paga bem posto para ela porque é muito importante e não povo está a minha respeita a minha opinião mas deixa só é muito importante o povo está pagando imposto é imposto para quem é imposto para o Estado português que muçulmano que está na Gabo que mandiga que está no outro lado está pagando imposto que imposto para quem está para o Estado português que imposto imposto e que suposto que dinheiro que uma paga e revertir para o bem para ver que na altura o Tênib de uma forma seletiva tem acesso em que era uma estrutura de Estado que está com imposto ela queria que levava condições na altura e uma organização de maneira ou tem mancã que tem regula ou tem que outros que tem regula também estrutura de regra de estrutura vertical nunca fala só fula que tem estrutura vertical esse que é porque muito mais fácil fazer aliança que quem tem uma organização muito mais autoritária não falar autoritária no bom sentido do que uma hora que chefe fala aliança ou tem que ruine gente ou só hora que chegue a cor que é por estabelecer a cor que e esse foi muito porque teve muita dificuldade na comunidade de certos povos guineenses que tem essa estrutura horizontal esse que tenta explicar para mostrar porque agora que chegue a terra tem que estrutura estrutura daquele povo eles estudaram antropologia antropologia sociologia etnologia estudar português só já vai áfrica vai ser estudiosos e frança inglaterra vai ser estudiosos me dá exemplo do comar povos que existem aqui e tem povos que vêm de estrutura de estados muito organizados e muito fácil de fazer acordo com aqueles outros povos quem investigador são nós o trabalho e matéria que não da leitura dia papel de projetos que não estão a desenvolver neste momento portanto a mencá hoje a discriminação que houve na altura nesse sentido e discriminação acontece simplesmente de pôr independência sim papel de estado pós independência criar uma coisa que até comando os africanos qual que foi seu destino essa é uma realidade a partir de lá não pôde haver uma certa discriminação e aconteceu isso mas aconteceu com outros é que ensino na Guiné que proporcionar ao povo guinense na sua generalidade aquela que mandamento fala agora quando fala de ensino ensino e que a gente quer sair para buscar ensino ensino tem que levar encontro no povo que acontece no país portanto a nossa hora que não tem que enquadrar o ministro mostrando qual que finalidade de introduzir língua árabe não na pera para julgar qual que nascê posicionamento de cada partido porque política tem que fazer honestidade tem que ser honesto não está na política amanhã está na fazer a coisa não tem que ser honesto não tenta arranjar argumentos que para mim na área de filosofia não é tipo de argumentos e argumentos teatral teatral na sentido tenta arranjar se argumentos para camuflar um coisa que toda gente está na olha que é bom pronúncia muito 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 bem Diego não insisti na pergunta e pensei em temas que não debatia mangra de gás li na privada mas às vezes é sempre importante para não voltar nela me levantar no curso de debate que é questão de como de facto não existe problemas étnicos na visão e me se reformou uma pergunta mais um pouco para apontar se de facto existe ou seja gravidade que não tem assistido de questão étnica há duas semanas atrás e houve uma situação é semana e volta não no campo mais étnico mais religioso e para ver o facto existe o problema ou para ver como não jogador político é também mexicano no momento zerado ou de forma errada Ok Juninho eu não respondi então a boa pergunta mas antes me se esclareci um aspecto que de facto me suscita em alguns dúvidas e papel por exemplo na questão de privação de ensino à religião musulmana diferente de que que acontecia com portanto que outra camada de população guineense a medida que confessa com é digamos privação seletiva de coisa a ensino a religião musulmana mas de qualquer modo e só para esclarecer com e que também de encontro a abordagem que a mena faz banan até questão porque a mena levanta banan e tem a ver com o facto do comando a partir do momento que entre a escola seja bom muçulmano seja bom cristão seja bom animista ou quer que seja bom bom que pode ser o elemento que cria entrave a um bom aproveitamento escolar a partida e sempre língua a partida língua e que elemento mais significante mas se uma caminha fala na intervenção para que concebi filho de muçulmano na Guiné que é parido é tobe criou também portanto de mesma forma que é tobe criou que outras confissões também e criou que é tobe e língua oficial e português portanto a partida dificuldade que um cristão animista na tene na tene português tendo em conta como é que aquela que se língua materna e que mesmo dificuldade também como muçulmano na partida porque não há papel de situação que igual se língua materna e português e agora que entra escola e tem que confrontar o português agora digamos grau ou porcentagem da população muçulmana que teve acesso a escolaridade ou o ensino que lê e outra questão mas de fato foi uma questão que me levanta na intervenção e só mesmo para esclarecer isso em relação à pergunta que o fazia Junilto a mim acha que uma questão de a questão digamos mais tribalista é divisionismo étnico que não se não olha na Guiné a mim pensa como um problema que estruturalmente e tem mais a ver claro que a universidade no tecido étnico e também acaba sempre para levantar tipo o problema mas também tem em conta forma como é tratado e a mim acha que uma forma como é questão tem sido tratado que de facto me conduzir a um cenário de grande problema e esse tem a ver com o quê? Esse tem a ver precisamente com o que que eu falo respondendo diretamente à questão conforme a que não políticos a usa a questão étnico para manipular para poder terem resultados que a espera tem de acordo com o que se interesses na que sentido um grande exemplo desse não por exemplo já que não no papel de passado não por haver guerra colonial por exemplo e não tenho que referir sempre a coisa líder lendária que foi a mil caro cabral aliás até há umas semanas atrás escrevi sobre isso onde é que me fala alguma maior vitória que a mil caro cabral teve antes próprio de conseguir ganhar guerra colonial sim maior vitória e foi de facto conseguir puro filhos de guiné no mesmo sentido portanto não teve musulmanos fulas mandingas na luta lado a lado com cristões animistas e tudo confissões religiosas como guinianças nonde é que questão étnico ou tribal e foi de facto encostado a mil caro cabral teve um grande portanto triunfo na que aspecto primeiro na minha opinião até que ele foi primeiro guerra que ganha antes de ganhar guerra colonial portanto uma vez que não conseguiu ultrapasse aqui problema na que altura a mim pensa que é correto não vim senão falar ou assim como é de facto e tem a ver com no tecido étnico e tem a ver com uma guia de trabalhar a mil caro cabral conseguiu trabalhar de uma forma a que tudo é junta em torno de uma causa comum e não olha que foi resultado mas desde que não entra de facto na democracia quando tem que estar no olha frequentemente atores políticos na sé comícios na sé campanhas e tudo mais constantemente é apelo a voto étnico é de uma forma de tribalismo a bobo não apela a um determinado camada de população para ele vota na boa é privilegiado em detrimento de que outra camada de população simplesmente para via a voz e da mesma etnia de como é esse canabino para contribuir de facto para deteriore ainda mais essa situação de complexidade que não tem de não tecido étnico nenhuma opinião e que tem a ver com assim que ser ainda aquilo que é problema existe não e tem a ver com forma tratamento é problema muito obrigado muito obrigado Diego e Aníquo deixa eu colocar a pergunta mas uma botulhinho a corte lá é níquo não é não pensei a níquo que está no vín o momento mas que dino me se vai me se vai para pô não é pergunta Bocacha também, apesar da declaração do Ministro da Educação, por isso tem essa interpretação em aspectos negativos, é importante também para ser reconhecido se há aspectos positivos e tenta acrescentar algo que pode retirar, que parte negativa, que por isso tem em conta de leituras que surgem, que existem à volta disso, para poder apoiar no sentido de se transformar em alguma coisa positiva, é que é sério, só, não, e que faz sentido, todo aspecto positivo que podia abarcar, atacava tudo para cair para terra na forma que não a criticava, na forma que não a atacava. Por exemplo, aspecto de não ter mais uma língua na Guiné-Bissau, que podia aprender, não só para a religião, para praticar a religião muçulmana, mas para qualquer filho de Guiné-Bissau que me esteja aprendendo a língua. O caso é como é necessário abordar essa situação, não no sentido de botar abaixo, mas com algum ponto de vista mais crítico no sentido constitutivo? Perguntei para mim? Ah, perguntei, eu me passo a andar para a Guiné-Bissau, se o meu caso estava... É assim que eu vou perguntar, vou perguntar em outro, para a questão do professor de tempo. Ah, tá bom, mas em poucas palavras, para encarar rouba manga de tempo, e assim o papo passa para ir a negra depois. Mas só ir para falar do comando. A nossa, o que é que nós estamos a condenar ali? E que não tem nada a ver com o acordo que tem nada a ver com o que é que ministra o papel. Porque qualquer língua, se tem maneira, se pertinente, quem acha que é pertinente nesse momento? Uma língua que não leva tempos e tempos. Mas, a mim, nunca está contra. Qualquer língua que quer que seja, se tem pretenência de introduzir. Agora, desvantagem quem pode, que é espiritismo. O papel é que é que ministra o papel. Qualquer que não serve a vantagem? Sim. Não, não tem nem a escola matrasta na Guiné, não tem nem a escola corânica que tem no país. O governo, por exemplo, aproveitava, para ir cabindo bem responsabilizar amanhã, estou comando, está na proporção na escola de confissões religiosas, que tem nada a ver com o setor de ensino, condições, que calibre, criar, estar na viola, não constitucional. Então, o que é que nós fazemos? Por assinar o protocolo. Se um menino estava aprendendo a Senegal, estava aprendendo a outros países, então, para ir criar condições na Guiné. Aquelas escolas privadas que tem no país, vai arrancar mesmo, vai poder acolher crianças que ministra aprendem. Porque a aprendizagem não é uma imposição, não é, não é obrigatória. Suma aí que é obrigatória. Mas, e tem um curso que o Estado tem que criar na Guiné do Cuma. A escola pública, ou a escola que não está, de nosso sistema na Guiné, é obrigatória para qualquer criança. Então, se o Papa não mandou para o povo, vai aprender. Na escola madrasta ou corânica. Que ela nascer apenas um óbvio. E quando sai de um curso, quando fazia todo dia, pode ter certo horário por semana. Porque a boa criança, você está na estuda, na mesma escola que o colega. Que ela aqui, o Estado tem que proporcionar. A criança vai poder competir amanhã, que seja colegas. A minha estuda, e o Diogo, o Papel, é a minha bedanda que a estuda. Bedanda está dividida, bedanda de baixo, bedanda de cima. Na bedanda de cima, para quem está vivo lá. E a fula que está vivo lá com mandingas. Portanto, minhas colegas de estuda, quem estuda, que é a liderada de bedanda, um homem pequenino, é uma mistura. Mandiagos. Qualquer árabe estava aqui, discriminado na altura. Não, na Catio. Dentro de Catio. Se você está na Catio, mandinga, fuda, montanha, tudo está lá. Na mesma escola que não está estuda. Portanto, cá tem nenhuma desvantagem no que toca a nosso hotel, a na nosso setor de ensino, para nós irmãos, né? Nós irmãos muçulmanos e que não tem nenhuma discriminação. O que que tem? É de que Estado que Castana proporciona um ensino de qualidade ao povo guineense. O Estado que Castana leva ensino para todas as localidades que tem na nossa país. Agora, se me estuda, a escola privada, corânicas ou matrasa que tem na Guina, tem que criar a condição e proibido, para nenhum pai manda, quem quer que seja para fora da Guina, porque criança é obrigado e tem que estuda. Se tem uma idade, a partir de 18 anos, já a partir, ele é livre de nega a estuda, mas nega a estuda. Mas nenhum papo, Catana é direito e manda criança para prender coronar em outro país, na condição que até vai. é esse que o Estado tem que proibir. Muito bem. Enico, não é por favor, não é por favor. Me suba, me suba a colocar a pergunta na bocada, entretanto, o que eu permiti. Enico, quando eu soube, a Guiné-Bissau no momento não compreende a situação que nós temos a nível de coronavírus na Guiné-Bissau, não temos irmãos estudantes na Guiné-Bissau, que não conseguimos nenhum plano, assim, de governo na altura, para poder, pelo menos, uma tentativa de poder estudar e poder recuperar, não se uma comanda de países fazia. Ainda não tem uma questão grave de ensino na Guiné-Bissau, nunca tem ainda uma resposta construída de governo nesse sentido, não tem um ministro de Educação que tenha afirmação em relação, que não afirma a questão, que tenha contornos, que pode salientar aqui, que eu defendi a bocada como existe, que pode salientá-lo para provocar reações, que provocar comentários, que o mangar gás está a fugir de linha em vez de ajudando, é que acaba para criar mais contraste entre nós. A hora que a situação não acontece, e caso, e caso, para não falar como nós estamos, governo que não tem nenhum momento, e um governo que não, que não governa, mas sim alguma estrutura, alguma organização, alguma visão de uma forma muito construída, de que que tem que ser do objetivo, o que que tem que ser do, melhor dizendo, civilizão, mas enquadrado num contexto realístico e execuível em relação a problemas de inovação. Calcula a leitura que está fazendo ações, Jânico. Antes de responder a pergunta, eu me estive só a rebatar algumas questões. Mas a mim acho que é importante que não se viu com uma... Nunca pude falar que todo mundo está de pé de igualidade na Guiné-Bissau. E que todo mundo está de pé de igualidade. E tem que dizer, se não vai ser... A hora que o tempo de correr é na Puro, outro testão é na metade de caminho, outro começa, não começa. Não tem que ter aquilo de ponto assente de como é-se um facto, é-se real. Gente se quer ter a mesma oportunidade na Guiné-Bissau, mas é igual na Guiné-Bissau, igual na todo lado. Ensino tem a Guiné-Bissau. Aquilo aí foi um grande musa de PGC, que fala como ensinam na tiga para todo mundo. Mas PGC é que eu consegui dar a educação para todo lado. Ou tem alguém que tem ainda quilômetro para a tiga da escola. Ou tem alguém que tem o mesmo pé de igualidade, ou tem alguém que tem que estudar na Guiné-Bissau. É que tem que levar o de carro para a escola. É que tem aqui mesmo condições. Não tem. Não tem... Logo, eu posso falar como é que todo mundo tem a mesma oportunidade. Não. Não tem a mesma oportunidade aqui na Guiné-Bissau. Prometo. Prometo. E aquela oportunidade... Não tem a mesma pergunta. Ele tem muito o contexto social. Mas se bem de que família, se bem de que grupo, que está considerado assimilado, que o papo esteve acesso à escola, tem a importância de escola. Agora, o família... Entende? Eu tenho estrutura voltada, rodeada, de um grupo de guentes, que o concílio é ter uma visão mais aberta. A Bona tem sempre mais caminho facilitado do que a estrutura. Se a Bona não consegue até fazer aqui caminho, o que o guente facilita. Logo, boa oportunidade nunca é que é igual. Nunca. E bom para quem entender que é lá. Isto é lá, a história desse... Não acusar-se para dormir naquilo, naquilo dito assimilado, os gentios. Eu não entendo como é que é a coisa que é a origem, como é que é a estrutura organizada e como é que penaliza um grupo e que é que penaliza outro. Mas, Yannick, é muito importante... É isso que a gente fala. A mesma forma que a gente pensa com uma... Aquela é em Másaga, claro. Igualdade que há tempo na Guiné-Bissau não se brilha muito bem. Não se brilha muito bem. Não se brilha muito bem. King Sanna-Bissau tem a Másaga que virá a cora do King Sanna-Interior. Mas, agora, o nível de população muçulmana, concretamente, a que tocava. A mínima aspecto é... Daquela forma... Dizem que se não há deubi, se não há deubi. O que foi grande motivação de português... O que é que é de justificar? Como é que faz? Para evangelização. Evangelização o quê? religiões cristã. Que leva para África. Aquela que foi... Aquela foi um dos grandes sem motivação. Então, quem que era a Másaga oportunidade? E quem que de religião cristã? Não... Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Aquela que acaba tendo Más oportunidade. Eu não entendo. Esse... Esse... um dos fatores de colonização também portanto, na Guiné-Bissau e que existia nenhum cristão de origem portanto, a partir de tudo eles teve que assimilar aqui valores cristãos e pensa como isso foi transversal a tudo população Diogo Diogo, sobre a matéria só para cá corta, sobre a matéria portuguesa, até a respeita povos que eram islamizados na Guiné esse é um fator, então, dados históricos conta uma estuda hós e houve acordos que faziam por quê? porque reconhecer essa religião como uma religião universal esse é um fato a mim a mim a mim a palavra a palavra a palavra a valorização a respeita valorizar é assim que concordo daquela tudo a respeita é que a valoriza o que é que olha lá e que a respeita é que a valoriza a intenção de colonização o que é que a colonização vai assimilar a cultura de mim vai assimilar a minha maneira de ser não a maneira de viver primeiro tudo a respeita tudo a respeita a cultura e a respeita a organização tudo a através de reglas quem tinha que teneba reglas que a metem de encontro que usa de conceito reglas que reglas estão usados para poder ter controle ele é que começa como se vai para a juve vai para a juve por que eu estou deixando uma coisa é raciocínio é uma coisa é uma coisa eu estou colocando um pouco para continuar por raciocínio perante um facto histórico que saí na cabeça em nenhum momento e que ela só começou a colocar outra figura assim por exemplo em 1922 a história da amiga que agora não está percebendo em 1924 enfim em 1924 quer dizer como na Báfata se papai estava na daulas na Báfata na que altura mas não tem outras áreas de Guiné-Bissau por exemplo na ilha na ilha na ilha na Tchon de Bidugo primeiro que fazia quarta classe e foi em 1974 por aí primeiro que fazia quarta classe até tem zonas só que conseguiu aqui tem zonas que não nem escola de tipo na quarta claro não falava na 1964 então como que tendo em conta esse como que fundamenta a questão de e houve e houve gente que estava desfavorecida em termos de formação e é gente e é rabano irmãos e é rabano irmãos muçulmanos e é só colocar no moracinho para chanel não acho que não estava sentindo confusão entre ser de etnia fula ou ser de etnia se compõe em determinada religião que ser religião etnia é que é religião etnia um que usa religião e outro o britânia não etnia quem que é muçulmano o britânia não etnia alguém que seja do fula mas que é muçulmano mancara entrar na casa até porque a maioria de fulas é muçulmano e olha número mas se a gente pensa estatisticamente em acha que seria o maior a maioria de fulas seria o muçulmano ou a maioria de mandinga seria o muçulmano mas nilo sumar padrubi e cámico escrevê-lo está lá regras assimiladas regras um deles entende que existe a parte da religião cristã um deles investindo como é que garrafa com faca e cámico escrevê-lo é cámico fala se escola temba na altura na zona claro que tem papel na mil cabral senão pode ver também um contexto que não ninguém entra mal não coisa mais complexo aliás tem um aspecto importante para não apelhar escola chega primeiro com a governante de Guiné-Bissau escola isso é não de cabral vem para Guiné-Bissau certo isso é não de cabral vem para Guiné-Bissau não tem isso baios que está se vai cabral e tem mulato você tem mandado na Guiné-Bissau para vir de quem tem vários aspectos porque tem cor mais parecido que eles são mestiços e estão considerando superior inferior a nós a nós mais escuro isso é no livro a voz inferior a nós branco a voz mulato inferior a nós branco mas a voz mulato superior é que outros mais escuro é como na boa baira você é o seu pai bata sobre eles muito bom é um bocadinho mais escuro e a cultura tem um bocadinho mais enraizado eu tinha mais pequenino lembro que grupo menino e tem música que está cantando um dia não reflete não reflete não reflete como aqui está tão encutido na cabeça conceito cor nem 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 que não nem não 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 é só porque alguém de cor e porque bom pecador é mais pecador mas porque de cor ou seja cor tem força e esse aspecto cor está bem com outros aspectos e também tem outras regalias sociais e aquilo que não tem que entender como realmente realmente e tem alguma divisão que tudo assim para poder ter força para mandar porque foi um país fácil para eles de governo não teve toda uma história de resistência à dominação branca do BPPL por exemplo quanto mais branco na tiga é na festa é na ser em biumbo é sinónimo de resistência resistência à dominação não no povo sempre teve resistência à dominação e branco bem bem cultura de desenvolvimento comunitário desenvolvimento comunitário e faz ser desenvolvimento comunitário para tropas qualquer objetivo de desenvolvimento comunitário para poder ter controle de população para poder obrig a população pensar de determinada maneira para poder fazer população estruturalmente tenta-se cada vez mais para assinar cultura branca e cultura europeia e cultura portuguesa muito bem muito bem muito bem não vai para Diego para não fique tema não siga para os outros que não tem ainda também perguntam assim ninguém responde perguntam assim ninguém responde perguntam assim então um pouco na pergunta muito rapidamente a pergunta era sobre não tem mangue de problema na campo de educação o primeiro ministro é o ministro desculpa o ministro de educação que não focaliza sobre o tema de forma que não focaliza se se conta na leitura e algo suficiente para não falar como não está na não está na governo está na governar mas sim uma visão muito estruturada capaz de mostrar como ora que o ministro falece ora que o ministro falece e um usa que está dentro de um plano e um usa que está muito bem pensado que está muito bem construído e está tudo dentro de uma ideia organizada que está compacta tudo o que que problemas aí na visão não a mim essa essa não está achado como primeiro uma coisa que eu acho importante que nós estamos a ter goza e bom de estabilidade para não discutir não se discutir qualquer política para a educação qualquer política que não represente realmente interesse do povo qualquer política que não realmente para a economia do país e ainda importante não ter um período de estabilização sim atropelos sim e tem pelo menos um governo que tem fim de que eu não podia discutir vários aspectos e uma coisa que é importante discutir não um sistema educacional não um sistema de saúde não vários sistemas que está preparados para enfrentar a Covid e que está e nem que está nem momento e que está porque nunca consista estruturalmente nunca ter um estado organizado nunca ter estrutura para aguentá-lo e nunca tenho para ver o que é porque não passa durante muito tempo na pensa na estrutura em coletivo na estrutura em si na estrutura da economia na estrutura da educação na estrutura de diferentes esferas de nova vida portanto que ele realmente e um aspecto que precisa não conseguir ter nem acolho não acredita de como e que até ministro que não consegui fazer e quem vem do outro lado não não pode contribuir para realmente para o país poder começar a marcha para não discutir educação para não discutir saúde para não discutir diferentes esferas de nossa sociedade caso contrário sempre que existir não não volta sempre nesse tipo de discussão aliás não tem discussão porque nada que ainda tem importante para o país estabilizar é o que não cometido e na não é bem e na moral e na cabaquel porque ainda tem espaço de realmente não fazer coisas melhor se alguém é porque não tenta trabalhar importante não é que não consegui fazer esforço tem que ser um esforço coletivo realmente ter um governo que não vai ter fim desse mandato porque tiga final desse mandato independentemente de contas que não faz e não não tem mais outro que não vai conseguir ter final desse mandato porque tiga final desse mandato não não conseguir para isso não conseguir bater marcha não não tem espaço de implementar muito bem então não vai para Diego Diego me me se para o governo e o ministro da educação principalmente em relação a tema para já para poder solucionar o que pode ser o problema e para poder evitar criar problemas se é aqui criado ou não no futuro Muito bem Obrigado Junilto a mim pensa que o problema criado de facto a limpeza maníaca é criado ou não porque de facto é criado tanto e criado que não se tal e hoje não a discutiu não a discutir hoje porque de facto tinha um problema que criaram e que declaração que aqui ministro a mim pensa que talvez por isso ser importante para o governo e é ministro mesmo para ter em conta ir com uma lá está existe existe uma grande de carências que não há sistema de ensino e que me pensa que passa necessariamente para a adoção de uma língua estrangeira hoje para apoiar uma língua estrangeira no conteúdo programático de não ensino nacional pensa como a prioridade que te passa para lá existe de facto o mangareu que usa-se que até na borra baiané que suma por exemplo fazer uma reciclagem de professores de docentes que transmitir conhecimento a alunos que é fundamental melhorar condições de escola e fundamental informatização por exemplo introduzir nas escolas por exemplo a aprendizagem de tics portanto tecnologias de informação lá está reforça também o próprio ensino de inglês e francês já que não não é papel de língua então não vai pelo menos se não não é papel de língua estrangeira não vai para aquilo que mais está papeado e que mais tadinho acaba bater mesmo encaixe no mercado internacional já que não isso valoriza currículo de nós estudantes pensa como tem manga nela de aspectos que não lhe foca nela que não necessariamente é esse que está na atícia do gozo até porque suma que me fala não só é com prioridade porque a nível de valorização do currículo de nós estudantes para que que me pegue ela pensa como claramente não por olho como é impossível fazer melhor mas também para via momento político e social que nós estamos a atravessar se está na tícia um questão de des nem momento para debate nacional para debate público nacional pensa como e só que está na cria más clivagens do que aqui que existia se está na cria uma atmosfera de tensão desnecessariamente para que nós estamos a atravessar um período de covid-19 por exemplo e de instabilidade política porque pensa como e mais é evidente como uma situação política que a se ainda estabilizar então pensa como a novo governo não é momento já que eles têm funções o que é querido fazer e de cuidar com muito cuidado políticas públicas que na adota ou que na pensa da prioridade na sua agenda e tem sempre que ter em conta momento político que não está na travessão momento social que não está na travessão tudo é e coisa que se tem que ter em conta e não é caso claramente e que foi portanto o conselho que na viz sabanã se calhar é não prioriza que os aqui mais importante não disse aqui que acessório para outro momento muito obrigado muito obrigado Diego muito obrigado Diego não é tema não é não é não é não é mais duas perguntas mas para gestão de tempo mas a voz também na boa voragem inicial vou acabar para tocar Diego Quintino e Anique também e o Anique disse um outro lar não é não é um outro debate um outro tema para ver como é tema sempre importante e algo que faz parte da nova vida e algo que está preocupando do fato só uma coisa a mim pensa se eu der 30 segundos para não fazer um arremate era uma melhor se eu der necessidade de arremate dá o 30 segundos mesmo mesmo exatamente muito obrigado e só de forma de forma muito resumida e o mestre fala guinense do comun e vocação de estado é capaz proporcionar uma educação espiritual a sua população se o estado é ilaico e calque vocação de estado ou calque razão de estado não dá papel ali sempre mas hoje não lembra muito mais do que não dá papel não falei do comun o estado proporciona a sua cidadão segurança paz saúde e ensino essa vocação de estado é ensino e que é ensino religioso portanto não nos chama o governo atenção poder que até nós na guina não sabe como é que o poder está ali escapando vai tomar muito cuidado e faz o contrário é na juncare daqui a pouco tempo porque nós não estamos comprometidos com o nosso país que é que manda não capaz de apoiar o que é bom que o PSC está fazendo não crítica o que é mal não põe aqui de bom que o outro está fazendo não faça crítica o que é que está fazendo a mim nunca está na serviço de quem quer que seja e amanhã e para sempre muito obrigado muito obrigado e para sempre fazer uma pergunta para voltar voltar para ter coisa mas já agora já agora ali também mexi né e a minha tem que ser mesmo remato tem que ser mesmo remato a boa a boa não consigo a boa a boa a boa a boa a boa na painel ali a boa a boa na painel mas a boa é não só para falar uma coisa é de comar a minha própria grava é amiga muçulmana né amigas muçulmana e nem nunca pertencia tinha divaritariamente muçulmana não para ficar claro mas importante também não da César que que César não tira César que que César é estudo falar de comar também de comar não tem que no mosaico social não conseguir enquadrar no vida social dentro da sociedade em si estado na educação a prefugir que que na realidade social na educação e tem que e tem correntes sobretudo para estimular desenvolvimento social e para estimular desenvolvimento cognitivo e não armazes e e se conta não tem condições não tem condições de momento a mim preferir não priorizar coisas línguas que por e mais facilita não armazes a nível de 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 conhecimento fora porque a maioria de livros em momento estão em inglês sobretudo em inglês nem português a mim é a favor de inglês não língua nativa que lhe dá mais prioridade que tanto português não tem que ficar que língua de colonizador só porque colonizador não tem que tentar julgar que realmente não seja melhor para não mais estudar inglês de que preocupar com outros nenos e não precisa também de uma robustez no sistema educacional porque no sistema educacional em momento representa uma maneira de viver e representa uma história e cultura importante em momento e pensa num sistema educacional que não tem pilares tudo e precisa ser uma reforma a nível de educação mas ter reforma realmente ter refletido no povo ter refletido no cultura ter refletido no visor de uma maneira que não não é muito bem muito obrigado muito só acrescenta como é debate lembra como já acontecia sensivelmente há cinco anos atrás na rádio levantava pela primeira vez e foi na rádio levantava lembra antónio tavares professor nandum chico telmo e debatido a questão de crioulo como língua nacional antes do papel também de não debater a questão mesmo pensa agora que momento oportuno não que partilha mais uma vez para deborçar sobre ela soma que a nique na sugerir também mas mas no tempo e dinheiro hora não vai não tem que continuar debater não tenho mais dos temas ainda para debater de fim de semana passado e houve manifestação na Lisboa de guineenses de que é bem manifestação mostrando descontentamento o que é que não aconteceu na Guiné-Bissau e entretanto isso surge manga declaração mas antes da manifestação e manifestação claramente e o líder beija-se apoia a manifestação e pedindo-se para apoio a manifestação e ele entretanto participa na própria manifestação e discursa na manifestação esse tempo que não te gusta sobre ele e nem aspecto e nem aspecto me aponta aqui em Dino qualquer sinal político de uma manifestação de guineense na Portugal contra uma situação que não acontece na Guiné-Bissau com um líder que se é apoiante que não tem o manga de guineense lá na palco que era apoiante de PGC líderes de PGC que estavam lá qual que significado qual que significado político da manifestação com a natureza na Portugal mais uma vez muito obrigado e para falar mais de gente que está acompanhando a minha gata considerar aquela manifestação que é fazida como se fosse algo que poderia atribuir de forma geral aos guineenses que estão radicados na diáspora é um erro e usar banana na Bruxelas e estão a usar na Portugal da mesma forma não tem que ser claro e essa é uma manifestação que tem a ver com o PCC e apoiantes de Domingos e Suman Espera na última eleição não na própria política então não tem que ser realista e que lhe dinde guineense sim radicado na diáspora sim mas questão fala da comunidade guineense numa forma geral não tem que ser específico não tem que ser específico e essa é a primeira coisa que o ministro refiro sobre e é tema e para falar como qualquer na qualquer parte do mundo cidadãos que entendem de como apoiam um candidato entendem de como que candidato injustiçado ou um partido eu poderia organizar fazer manifestações as manifestações que a gente tem como finalidade denigrar imagens do país por como se aquele país entrar numa rotura aquele candidato que vou apoiar o partido que vou apoiar amanhã amanhã se aquele partido não não apoiar hipópsis de como é o antigo poder porque se aquele país transformar como uma nova Somaila como que bom organizar a eleição para o partido político apoiar o candidato com certeza que não porque o país não é dividido por isso e bom para a gente hora que a gente não organizar uma manifestação política vai ter a finalidade de dividir comunidade guineense nem lê na diáspora quanto mais na Guiné e para falar sobre participação de cidadão Domingos Simões Pereira e presidente do PSC é seguinte a mim contava já depois de eleição presidencial na RPTB se tem erro garante que Domingos comete de ter existido questão de eleições que passam e pude matar politicamente que ia ser uma tristeza porque nesse momento se estava na Guiné e na calava a boca ao mesmo tempo continuou como líder desse partido se esse mandato acabar se tem quem que substituir na partida que não tem como depois dentro do partido ele é candidato mais potencial e ganha na próxima eleição presidencial então ele está preparando e ora que falta um ano para a eleição presidencial chega a partir de lá e por aí começa a fazer política ativa novamente naquele sentido ele está contra durante o tempo tudo e toma a notação de que se a adversária que ganhar na última eleição faz de bom e de errado mas que que entrezar que ele é errado para mostrar que nem se não falava de agosto de agosto é alguém que está preparado vou negar mas suma e democracia maioria acolhela agora não pediu a oportunidade essa que é política se a minha conselheira de domingo se não espera é isso que não falava porque na nossa contexto africana que bom para entrar rotura tudo caso ao contrário está morrendo politicamente e pena um olhar que tem aqui que domingo é um simples cidadão ou um militante do PSC ele é presidente do PSC foi o primeiro ministro na Guiné e tem peso grande portanto é que que tipo de coisa que ele deve participar é isso que não tem para falar muito obrigado muito obrigado Quintino mais um abraço obrigado por receber tempo eu queria obrigado e até eu tenho na debate Diego Diego também que tem vantagem de tempo até que não 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 é que se consuma com o Quintino que sim que sim ou simbolismo político simbolismo de manifestação que tudo é característica que está que mencionei inicialmente muito obrigado Juninho pela pergunta ainda fica feliz como burro conheci como a espera não compensa não muito bem respondendo à pergunta que boa coisa Juninho antes de mais iniciar com a questão de manipulação de 22 de de agosto como tudo que outras manifestações que eu faço até agora na parte de pgc e militantes a mim pensa como esta na plena uso de sede direito e o direito está assistindo a manifestação desde que recebida portanto tudo imposições de segurança que tanto em tirada responsável nem exige e pensa como e catenada na fala contra que manifestações naquilo que está a tocar a se sentir de lado agora especificamente e politicamente falando da manifestação a mim pensa como e também acaba para denúncia também para mostrar um certo desgaste político e pensa como e essa que consequência que a mim acha que era bem sério porque não é para pior de várias manifestações que teve lugar portanto se não a recordar de tríncipe ou menos e houve bem um som que fazia há coisa de um mês e meio dois meses diante de CPLP e outras imediações lá de baixo de Lisboa e fazia o Quiro Bruxelas e Gózmás e fazia o EDA dia 22 de agosto sempre com o mesmo objetivo de reivindicar e que que os assistiu bom a mim acha que uma essa e consequência que ainda bem cedo desgaste político de atores que se tem envolvido nas sequências de manifestações é-se para vir a mim não tem que o PGC não reivindica não reivindica como houve eleições CNE proclama resultados é-se a cacera corro que o CNE é bem para que instância tem digamos legitimidade e competência para de facto dir-me algum tipo de conflito que a mim tem entre algum dos candidatos ou escultura política ou entidade que proclama resultados eleitorais que é que avança não é então e era o suposto de facto não aguarda para entidade responsável do Supremo Tribunal de Justiça e pronunciar sobre a situação e aquilo é que há acontecido e depois vinha um aveduro que desfecho e o PGC até ao San reivindica que lá muito bem mas agora a mim pensa que o PGC é como um partido grande e que ser também e tem que ter a capacidade de fazer análise política de situações e tem que ter a capacidade de perceber quando o Constituição não favoreceu e quando o Constituição cá não favoreceu e nem momento tendo em conta o próprio posicionamento de principais atores da comunidade internacional de organizações da comunidade internacional pensa como o PGC percebe muito bem como nem momento nem momento é tudo uma negociação esqueçando a fazer e cá não tem acolhimento que elas não esperam como nem na tênia porque há o que é acolhimento e um posicionamento de parte de alguma organização de peso na comunidade internacional nações unidas união africana de alguma forma afeta a CDAO para de facto ter algum tipo de posicionamento quando a dina acolhida o PGC mas ou nós não percebíamos como é que lá cá não acontece em América nem momento landscape bom digamos paisagem muda e o que é que não passa nem momento e como a tudo ex-organismos ou organizações é se está virado para outras questões e a mim pensa como o PGC guerra aqui na fazenda me disse a minha opinião também ali claro ilegítimo o que é que essa não reclama porque de facto o poder que está instalado na Guiné-Bissau nem momento regime que existe na Guiné-Bissau nem momento e que recebida tudo o que é que e preceitos legais portanto ilegítimo que essa não reclama nem momento mas forma de reclamar o que a mim pensa como é e na minha no final do dia prejudica PGC para vir o desgaste de si próprio líder que e que está limitando a participar nas manifestações somente o que a Quintino falou e participar não só mas até de coisa que isso e vídeos semanais que estou a fazer que a mim para análise que estou a fazer e interações que estou a olhar mesmo aqui esses vídeos até aquela também e está mostrando um certo desgaste também porque pensa que Guintes que seja tão receptivo àquilo soma que esteve na passado porque nem momento é na espera de a També hoje é um bocadinho mais do que simplesmente vídeos e manifestações o oportunidade excelente que o IRPGC teve para de facto marcar a posição na arena política nacional e foi na passado dia 29 de junho e foi oficialmente declarada tal que célebre deslocação da maioria e deslocação da maioria que aconteceu e que vincou a legítima atual governo a mim pensa como é que lá aconteceu sobretudo graças à deslocação daqui deputados da PGC que vai à Assembleia que dia aprova o programa de governo mas aquilo talvez não aconteciva na si contra líder de partido estava não presente na fazia tudo de diligências que necessário claro que existe mangal de militantes e dirigentes da PGC que estão a perseguir vítimas de prisões arbitrárias e tudo mais claro que sempre alega que existe condições de segurança para líder da PGC se está na Guiné Bissau nem em momento porque se militantes na fazia do S que é que lida na minha fazia e legítima é a preocupação também mas politicamente falando e que é eficaz se na fazia ganhar de forma na fazia porque manifestações não é de antigadia não é que esteja a ser a convocar manifestações e na de para com praça vazio entretanto na casa também manifestações constantemente hora que agarram resultados de manifestações portanto o Penta como e chega a hora talvez de tentar julguir que estão de uma forma diferente de tentar produzir mudança de outra forma política que tem que fazer o gozo nem em momento e tem que ser no terreno e tem que ser na Guiné e tem que ser na parlamento acima de tudo porque o PGC nem em momento o que é que isso é na Pirre também e terreno na arena política cada meiasco na parlamento é atacado de suma que tem estado a ser atacado com diferentes questões diferentes escândalos diferentes e que existe nenhum voz forte para responder à altura e para fazer uma oposição firme se uma querida fazer no momento a governo o PGC e a Senna pira-terreno e cada vez que pira-terreno é a coisa é a reivindicação também que a Senna faz a nível de resultados eleitorais de ações presidenciais que suma a que me fala bem-lhe na minha opinião ilegítima mas e na Tene também cada vez menos peso porque quanto mais o PGC pira-terreno na arena política menos voz e na Tene também porque a Comunidade Internacional tem apenas ora que me entendia como de facto isso ainda tem movimentações que o polimínio impula em causa que dinâmica do país normal do país mas se o PGC na pira-terreno reforça gradualmente quer dizer de qualquer diferença então se encontra e faz uma manifestação na rosa ou amanhã ou o que era que seja e que é muito relevante portanto a Comunidade Internacional na Tene tendência de gradualmente até ignora que manifestações do PGC portanto tem a minha opinião no momento e tem que concentrar a Amaro por mero na Parlamento para recuperar terreno político que é a Santa Pirela e depois então é de volta a Tene que peso que teve na anos de 2016 e 2017 onde é que ora que é convoca manifestações do Barão bota-se em ti próprio uma vinte e se tal na manifesta para que que direito de que partido para que partido na Reclama do Barão agora limitando a ficar na diáspora na convoca manifestações e na vinte e bom dia onde é que ainda me passa a borgonha ainda chega em praça e hoje aqui praça vazio portanto muito bem muito bem é isso tudo que tens estado na fazida obrigado muito obrigado muito obrigado Diego muito obrigado Diego pensei foi um erro estratégico de contar como eu estava em vantagem de tempo ou fazer questão do Zao do Zao e justo e justo mas mas não 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 é desgaste político ou se é sintoma de desgaste político que é abordado ali para Quintino, o Diego também, saliental também, de formas diferentes, mas sim. E cal que se causa, e de estar ao mesmo tempo, a manga de tempo, na fala a mesma coisa, ou e o resultado de argumento que não invocar o cacete muito forte. Cal que causa de se encontrar, no caso, no ponto de vista também, e existe algum sintoma de desgaste político. E a pergunta que não colocou, fica usado para estar a fazer, falar a mesma coisa durante já muito tempo, ou para argumento que não invocado profundamente aqui que não falaram, e que está muito bem fundamentado. Cal que boa leitura. A mim acha que não tem que... Não olha-se no meu ponto. 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 Não fala-se como é. Não fala-se como é. É coisa que tem que de ouvir, pelo menos, em dois ângulos, possível. Primeiro ângulo, todo cidadão tem o direito de manifestar sobre qualquer coisa que se sente injustiçada. ninguém que tem que privar desse direito de manifestar, de mostrar-se contraditório. E, primeiro, o que eu sei que... Segundo, o que eu diria, se não há pai de rubi na luta que fez a ser trava, que já é uma estratégia que usa, inicialmente, esta não usa mesmo. Mas, depois, eu diria que continua com a mesma estratégia. Domingo nunca quer ir e voltou a participar, pelo menos, fisicamente, no encontro, que não falaram, que a comunidade guinês é revoltada com a situação do país. O temor é fazer parte da comunidade. Não tem que depender de que aqui o movimento se debilita e passa para a diáspora. Depois, mas... Não tem nem aqui o movimento, no início, na luta que chamava, não tem nem aqui, que estava sendo muito bem e era um movimento consciente e conformado. Que estava sendo muito bem aqui o papel de falar a nossa sociedade civil, a nosso povo. não é? A não, não, não põe o nome de povo. Lembra, não bate, não teve, não era, não é, como fala ali, assim, o povo até representa o povo, o movimento e ainda está seguindo o movimento. E houve aqui um debate a nossa e o povo, a nossa não representa o povo. E o povo não representa o povo, o movimento. E esse discurso está tendo impacto no seguinte, ora, que o número de gente tinha, que estava sendo, ora, que vem, por exemplo, problema em Portugal. Esse movimento contínuo vai ser da mesma maneira e falar, nossa, e povo, mesmo que o outro internação falasse, não sei o que é povo, mas eles é tio, é nuro. É para ele falar, nosso povo, nosso povo não vai ter nenhum partido político, nós estamos contra. De maneira, que mensagem é na passada, e na passada, de maneira diferente. Agora, que envolvimento direto de Domingos, e está acabando caindo da guerra. O que é que diz? O que é que diz? com o papel de reforço? O que é que acaba é para ser o PGC? Muito embora, o público de Tener vai lhe dizer, eu até falei PGC, mas não, organizadores do movimento falam sempre não. A nós que não organizamos, a nossa povo não gosta de quem não passa na terra. É quando o outro senão não manifesta contra. O Tener, na casa de Mali, de que próprios líderes religiosos juntam, FACI, eu não entendo. e me acha com uma estratégia de Domingos, a Mica acha estratégia mal. Mas ela nunca quer ir a participar, porque se participar, não é mais de estas imagens. Ela tem seguidores suficientes para fazer luta há cinco anos. Basta de ouvir essa força no Facebook. E tem guia suficiente para lutar, porque ele continua a luta, nem o movimento, para fazer o movimento que continua, ainda assim, ali da cara. A partir do momento que ele dá a cara, o movimento é periforço em si. Naja um momento que reforça a partir do momento que ele não vai fazer paz para fazer discurso. Segundo, Irikuma, a Mica acha que o Domingos diz aqui e fala e assumi, liga-se em socorro, fala com o Maí e congratula-liza que se socorro, depois se vinha nega e já vai mostrar algum desgaste. A partir de que momento a mim não é algum desgaste, algum quebra, saída de visão, vem para Portugal, aquele outro desgaste que mostra que reforça, interna, vem para a força onde tem-se base. Não se vê como diáspora e base de Domingos. Domingos é que se base e diáspora. Se força, mata na diáspora. Diáspora tem influência se força na visão. Logo, Domingos, vem para essa área de conforto. Vem ganha energia para poder voltar para o terreno em si. Agora, como é que tem que fazer a gestão de base, de força, pelo que o demais terreno, quem acha como é que tem que trabalhar de maneira diferente. Não gostaria de obter um dos últimos vídeos que eu faço. Para ver o que é que não gosta de, quem não fala não gosta de esse vídeo. Porque esse Domingos não vai ser oposição. E que a estação não é que revendica que o discurso de sempre é roubo a resultado. Isto ainda não mostra fragilidade de governação. Isto ainda não mostra pontos o que é que não ganha que aquilo é próprio o povo. A não não precisa de momento de ter observadores atentos, observadores que não mostram erros, que não é cometido nem a governação. Porque nunca acredita como é governo na Murelha. Nunca acredita como é que vem de força, que vem de fora e chega a falar Nuno Gomes, na Bia Moura sai como primeiro-ministro fez dizer o Nerva. Parlamento, a Bossa que vota contra o Goma não vota na Goberna de Pgc. Não acha aquilo que não acontece. Não acha aquilo que não é de uma coisa completamente fora. Agora, o que é importante em nenhum momento não tem guintis que não fosse oposição forte. E no último vídeo de domingos que a gente ouve não é de uma coisa que não mostra pontos que fraco coisa-se que contido que quer ir contido mas que não coube depois se bem desmentido. Não entende? E aquilo é na profissão que quem está na governação do país ainda tem medo do que se atuação. porque tem sempre uma antena lá aqui domingos que não apoia para o mundo se vê. Importante é a coisa contida. Segundo, Pgc tem criativa base. Líder de bancada de Pgc coisa está na ponte e tem só na Pgc nem momento um figura aqui no domingos que está na sua posição. Que o troço tudo desaparece. Estrutura de Pgc nem momento não é na cegueira interna mas é questão da sua posição em si. Essa zona luta que discurso está na muda de jogo. E de manhã agora que era uma perda difícil. Tem que eu faça mais evaporar agora o que é que é importante o Líder de Cuma? Núcleos de Pgc tem que voltar a fazer coisas fortes para mostrar porque é governo estará cometer mas tem que ter opositores para fazer oposição forte para mostrar a fragilidade da governação e ora que ela mostra a fragilidade da governação e não obriga quem está na governa e pensa em ante de atuar. E tem que ser um bocadinho mudança de paradigma a nível de 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 Pgc nem momento. Líder de Pgc bancada parlamentar de Pgc está completamente desaparecida. Coisa estará a constituir que para mim foi um erro de ministro da educação e é coisa para ver. Mas não tem ninguém de Pgc que não explorece. Explore-lo. e explorá-lo de maneira diferente. Eu não entendo. E precisa de Pgc precisa fazer oposição e precisa de observar a governação e precisa de observar erros que não facilitam a governação que não nasceram para o nosso povo. Fabírica que o cristão governa ainda tem mais cuidado do que aqui na vacina. Porque se agora você coisa dito que ainda tem oposição forte. Agora enquanto fica só na revendica não duvido de como é que seja na riba de outra maneira não é que eles formam a governar de quem tirem mais. Agora e a estratégia de Pgc tem que ser fazer uma posição forte é movimento que tem é movimento por ir continuar o batom se marcha na Portugal lá sombra que um consciente sem conformado está vacilando erros que não vacilo terem mais visibilidade externa não vacilo com que não atendendo sempre atenção e vacilo com que tem algum virar de jogo agora enquanto Pgc líder domingo sem esperança continua na participando e na quebra-se imagem e se continuar a definir ideias e a ideia que alimenta é se massa em si porque se massa é resultado prático massa não tem que desistir e questão de conseguir alimentar se massa expectativas se massa que está conseguindo correspondido e precisa nesse momento é líder e pensa numa nova estratégia a minha é marcha se não é mas mas tem que explora o que é que ele mata na conta e na defesibilidade e na faze sempre o que ensina muito bem Quintino não não vai não vai já para fechar tema na privada ou na questão de tempo não esteja não esteja não esteja na questão de tempo é o Diego deixava um bocado para o pocai de bustando mas isso mentiu e amaz isso mentiu e amaz então tenho que condenar para dar palavra para condenar na boa na boa e que acha como tem que ser o posicionamento do PjC perante atual cenário político guineense qual tem que ser a melhor postura do PjC caso o novo ponto de vista que está na nossa e PjC amignaça como neste momento Domingos Simões Pereira tem que preparar para voltar porque na conjuntura que não vive hoje nada acabou de acontecer e só se ter um processo que justiça de forma e comprovar como está envolvida na qualquer coisa e como cidadão e por responsabilidade caso contrário se não na época que vem para que vem se entender na Portugal e fazia mais de seis meses e vem vem rir mas o que que acontece é nada não é impedido de fazer congresso na série de partido até o que que acontece nada portanto a não está na vida no mundo de o matar alguém fazer o trabalho próprio está na condena a cabeça nem matar alguém para amanhã a manifestação sabre não não tem que separar esse tipo de coisas. A dimensão que está comparada, o domingo em si, a penha, a secana entra, e ele se iria para a Guiné, se for que simplesmente para vai fazer o que é. Está na denúncia, de forma política, mostra a gente o seu partido, nem se capa para ele, mas estando lá, ainda seria capaz de organizar seu partido para fazer frente a mais. Ela tem que assumir a responsabilidade, como está na oposição. Caso contrário, se pensa em assumir a responsabilidade, como está na oposição, está na PIR, se base eleitoral para a Madem. O PSC tem que presidir muito cedo, tem que fazer política no terreno, vai terreno, mostra a gente de como. Sim, e houve problema, mas não acerta. Não é da oportunidade, é gente, mas não é bem, cobra a vossa manhã. Essa é a política que o PSC tem que fazer. A mim fazia certas anotações, quem pensava em pública, mas quem não publica, na sentido que mostrava de como o PSC, se fosse inimigo de um partido, amanhã é ser amigo, se fosse adversário de um partido, amanhã é ser aliado. Mas como é que pode ser amigo, como é que pode ser aliado, se gastando a fazer política no terreno? Ah, mas se for oferecer, se for... Aliança com o PRS, com o APU, com o Madem, para fazer cição com a Tiga poder. Naquela condição, não nomear o primeiro-ministro, depois é dívida de pastas. Não pode considerar de como. É oferecer que elas cabrem. Mas se pensa se amanhã também é uma francesa, agora. Eu acho que como a PGC, a PGC tende a conta aqui que o discurso do próprio líder da PGC, naquela mangra de ácido e tácido, na questão de como esse tipo de negociação, de oferecer para oferecer, e que tem que fazer parte de forma de fazer política, daqueles que recusam, e recusam. E houve um momento, e houve um momento, e houve um momento... Olha, e a política, a política que o Domingo está na pensa, nessa cabeça é diferente do que a política que está fazendo na realidade na África. Não, mas o que é que ele quer dizer? O que é que ele não fala? E se a Elita pensa assim? Se a Elita pensa assim? Se a Elita pensa assim, exatamente, está na mostrando como aquela demanda, pensa se está na condição que ela está assim. Então, na espera como ele não muda, na espera como ele não muda é posicionamento, é a forma de... que a Mura não funda esse partido. E na responsabilidade, a história não é responsabilidade. É isso que eu pude falar. E na responsabilidade, a história não é responsabilidade. Melhor coisa, se entende como é que a Mura, melhor coisa que ele quer fazer, vai fazer outra coisa. Vai dar aula, e nesta... e nesta... que se consenha limpa, que se vê como é que entrar num jogo que pode comprometer de forma moral. mas na política, a manga de ver a moralidade está ficando a caça. E aquilo é o jogo de interesse que está lá. E política, aliado, está comprado, suma cabra própria, também está comprado. Nós estamos na própria moralidade religiosa, nós estamos na própria de poder. Muito bem, então, eu também tenho que fazer aliança para o poder. Agora, se tiver poder, eu tenho que ter a finalidade de compor para ele, sim. Porque eu vou sim, o Kuma. Se eu quero fazer aliança, não acontece, que a nós não está nele. que eles não entendem como é que a gente tem que preparar a gente não puder. Se a gente não puder, é não o governo. É não o governo. que a gente não puder, para explicar, para explicar o que é que é melhor falar. E o que é que a gente não pode fazer aliança só para que um fique mal interpretado e um em termos de fazer aliança? Sim. E o que é que me faze aliança com o meu irmão Diogo ou o meu irmão Yanique, é oferecer cabra. para o meu irmão Diogo para ver aquele aliança é para estar numa situação de inimigo ou adversário. Mas amanhã, amanhã, eu vou pôr o Mura Jogo. Se eu vou entender como a mim é pedra angular rúdica por aí. Vou pôr o Afrae Sem Baga. Se eu vou Afrae Sem Baga, aquele aí que é política. Muito bem. Essa é política, não, não é para a minha discussão real. Vou perceber. Essa é política. Muito bem. Portanto, e é para mostrar a gente de como é que significa que uma PSC na FICA e bom para a gente fazer política honesta na Guiné neste momento é que significa que uma PSC na FICA na oposição vira toda jogo por Mura. Por isso, quem que está na fase ou aqueles que estão na poder para esse, essa é a aliança política até final. Mas antes de que que a final de legislatura mudança na estrutura de PRS direção superior por Mura na PSC se é por Mura se é por Mura jogo por Mura também. E esse que a gente tem que ter em conta e política e essa circunstância ou conjuntura que está acontecendo. De dado momento vou até perceber a bolaça com uma é que os estudos nascer daqui a 20 anos não, nem daqui a 5 nem daqui a 10. Oferta na tende que lá em duas partes. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, Quintino, Diego, Diego. Pergunta que eu vou fazer Quintino, calque olhando para o PGC e para a atual situação política na Guiné-Bissau, qual acha como tem que ser do posicionamento do PGC? Qual acha como tem que ser o posicionamento do PGC perante nem jeito de sugestão de dar ideia para não fazer tema e não seguir para o último que não faltamos? Obrigado, Juninho. Eu penso e um bocadinho daqui que me falava na minha anterior intervenção. A minha acha que o PGC é o momento e tem que ser o pragmático e tem que ter a capacidade de pragmatismo e pragmatismo naquele sentido. O pragmatismo no sentido do perceber como a máquina reivindica como a resultados eleitorais foi fraudulentos ou quer que seja ou reclama de forma como a gap ir a governação do país. Tem que ser o pragmático no sentido do perceber como é se está na oposição. Aquilo é um facto. O governo não é momento. O governo de facto e que se está a conduzir o país não é momento. E tem um programa aprovado no Parlamento e tem acesso a todo tipo de dispositivos de governação do país. E o governo de facto que lá que há por questionar o PGC não é momento está na oposição. E o facto Lins está de acordo com o Quintino e a partir do momento que isso está começando a oposição e tem que começar a fazer trabalho para recuperar poder de facto. Naquele sentido a mim acho que o PGC não é momento e está na foca tiu portanto se intervenção na diáspora. E aqui que é a Nico fala de facto e bastião do PGC não é momento de Domingos uma esperada mais tanto mais exatamente e Sebastião. Mas agora nós vamos dizer muito bem em termos de porcentagem diáspora e uma minoria. Em termos de porcentagem fala tanto a nível de lugares que garante na parlamento que doce a nós vamos seguir e não no papel do círculo eleitoral mesmo assim de diáspora e círculo eleitoral da África com Europa diáspora África com diáspora Europa. Sendo que Domingos Sebastião e diáspora Europa África e que é tão garantido já assim. Então pensa como tanto aporta bofichas só na coisa na diáspora e que ao Mão Espratéja. A mim pensa como Domingos para esperar a mesmo o Camás que não fala como é que é ter condições de segurança para regressar ao país mas politicamente ali suma que não falais e uma análise meramente política e regresso ao país no momento e na banana provida a luta da PGC porque luta mais importante e lá no terreno luta aqui na fazenda diáspora que é importante claro que é importante mantém-se base vivo mas que mais significante que mais relevante e na terreno que tem que fazer e na guia agora enquanto é a contínua foca sem energia pálida de facto quem que está no terreno não continua ganha terreno e PGC e Domingos mais para era é na contínua perder terreno gradualmente então o que é que ainda fala vou-se tentando conjugar fator de não segurança de Domingos regressar o país mas com importância de luta fazida lá no terreno também é tem que ser capazes de organizar partido mesmo Domingos Más Pereira não estando na guia para dar corpo para a luta e tem que existir de facto uma estrutura de partido que não tenha capacidade e que não tenha força para de facto fazer a oposição que é necessário fazer no momento para garantir que uma PGC que há na contínua perder terreno se uma guia tem que estar na perda gradualmente cada dia que na pá a PGC não pira terreno cada bias que é bem para o avento e é lá em ter abençoação é sana demonstra como é que têm capacidade de luta contra o regime que se tem instalado no momento é na passa um atestado de fraqueza a ser eleitorado e a nós não se diz como a Quintino escuta também a ciência política e se diz como existe aqui que é está falando a teoria do cavalo vencedor que ser o quê ora que o não olha como a boa eleitor ora que o não olha como cavalo boa posta não isso está claramente na perrecorrida boa tendência e muda muito sentido de voto e muda boa orientação e bem para aqui que de facto nega é psicológico e está na manual de ciência política portanto pensa como a PGC é um momento e tem que focar de facto e suma como fala a velha e de contínua de facto na trabalha de Áspera sem dúvida alguma e se bastião mas e tem que mantê-lo e importante sim a manutenção mas e tem também que garantir e cá na contínua pira terreno na Guiné e pira-lhe até o terreno e tem que recuperar aqui terreno que pira-lhe e também avança mais um bocadinho ainda portanto aconselho que me tiram para a PGC uma vez que Julio te fazia pergunta nessa perspectiva de não fica um conselho a PGC conselho que não fazê-los e mesmo esse na impossibilidade de ser líder riba-país que de facto compensa uma ideália no meu momento mas na impossibilidade de que lá aconteça de facto é aposta na organiza na partida uma estrutura forte que não ser capaz de facto de dar corpo a uma posição firme que de facto sempre que é governo olhar que querem que não falam bem importante de facto e tem que existir sempre apontamentos a erros que é governo mas a mim pensa e que a também ser tão eficaz é vídeos que serão fazerem e vídeos que serão fazerem a partir de fora e não por questionar legitimar aqui vírus por questionar Diogo Diogo só para falar isso faz tudo sentido porque há quatro quatro que não tem aqui que pensa nesse momento nesse momento por banana está a altura de bata para fazer mangro na terreno mas se calhar é cá delegar responsabilidade para tal pensa se acaba por desperdiçar oitavo Lopes está lá João Bernardo com oitavo Lopes para mim é momento a proporção na psc for a mente de lutar na terreno sim e não é que sentir o mesmo que cansa também na fazer apelo porque aqui que não fala vídeos importantes de facto apontamentos que está fazendo na vídeo importantes de facto e está espelha que erros que a norte estão olhando como tiram na governação sim senhor mas legitimidade de que vídeos está questionado porque aqui que não fala militantes da pgc própria que estão na terreno não é momento da própria perseguições de facto e a gente chegou um ponto não é que é na vincância não é que da corpo é a luta quando o líder está fora em que vírus e na 21 altura que a mim pensa como cada vez mais e na próxima de que altura e na 21 altura que vírus está a ser o suficiente para estar alimentando é massa então pensa como é importante de facto a estrutura que está lá para organizar é o mesmo apontamento que está fazendo na vídeo o vídeo até por aí continua mas tem também lá na terreno uma estrutura forte que não é conseguida de facto uma resposta ou que não é conseguida de facto fazer sempre apontamentos a erros que não é cometido para quem sabe muito bem de forma a PGC continua gradualmente na pira terreno é isso que conseguiu ter a parágrafo é organiza a base é organiza na Guiné para que continua de facto ataca e pronto responde sempre que é atacado muito obrigado muito obrigado muito rapidamente muito rapidamente calque caminhos que não aponta a PGC em momento de coxa como a liderança de PGC tem que seguir para bem de Guiné e Bissau e para bem de Paulo e assim a minha a minha a minha para a banal altura de campanha em Cacice se bom lembro um dos perguntas assim para se vai representante de PGC calque-se a estratégia a nível de de coesão e a nível para garantir como é que não pode ter mais deputado e falar não para ter esta coisa não você que trabalhe base mas não é deputado sem mar e PGC vai junto para que o outro mundo acha como é que a gente tem que fazer um momento para além de fazer uma posição forte e trabalhar base e trabalhar essa massa interna e trabalhar coesão interna porque pensa em um momento para imagens que estão vindo para fora ou para que não estão pelo menos que querem dar no que entende e tem o problema interno para resolver e que a ajuda a hora é que num partido que não saia de fora de dentro para fora normalmente e por isso sei mas tem que ser assim tão maneira que não sei não acho que uma PGC tem que trabalhar internamente eu tenho que trabalhar coesão interna eu tenho que fazer melhor aqui que a faculdade facel porque precisa ser melhor não viu nem o que acontece é precisa trabalhar massa base é precisa trabalhar massa estrutura não acho como a mim se fosse uma parte de PGC ou se me era Domingos de Mons Pereira primeiro coisa que não se vai na tenta e dava espaço para trabalhar coesão interna e se é a minha tempo académica para trabalhar coesão interna de partido e para o próprio Domingos de Mons Pereira no momento precisa de imagem e uma coisa que se afasta de panorama política para algum tempo e trabalha a imagem em si e tem que trabalhar a imagem para no futuro e voltar mais entre embate político mais forte e tem que existe um trabalho de base bem feito e não tem nada de mundo político para permitir que tenha um trabalho de base forte internamente no partido e para mim próprio também para entrar mais forte no panorama político é momento que aconteça na PS Sócrates saindo e vai França e depois conseguirem arribar mas é transição importante e acontece ele próprio como líder ele próprio como governante e ter espaço de trabalhar assim mais em si porque é que está a acontecer cada dia e ter aquilo que ele é que está atrás a falar vai 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 na facebook e se vai pegar vai pegar para defendir mas ele tem que falar aqui nem momento e precisa de trabalho em imagem por e volta em bate político mais forte internamente no pgc e tem que fazer trabalho e tem que conseguir trabalhar liderança e tem que conseguir trabalhar liderança e um consigno também que que tem que propositórios de 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 pgc na visão e que uma pgc é compartilha quando destrui se você acha que uma bonita domingos não espera ou outra alguém lhe bonita sem problema porque quer alguém porque alguém que me tira e sente força que o pgc não dá ainda me se tira que puder portanto soluções para lançamento galera que mata domingos talvez se vão matar domingos lentamente porque se vão me matar domingos rapidamente vão não terem outro opositor que se vão não põe alguém que levou confiança que ela não vai sentir força e não vai mal que se contra a vossa tem de ser um partido grande um partido que tem força tudo portanto não acho como a minha opinião pessoalmente se to no lugar de domingos não dá espaço dentro da banha mágica vão por um volta de empate político mais forte cada vez mais está na desgraça nem acha como volta a oposição que saíra nem acha como que saíra e na rebela entra aqui política de baixa renda e ele precisando de lavar essa imagem para essa imagem de direito e foi um erro que a pgc tem só um alguém não figura só do mingos mons prena se mingos mons rena cai vai terem substitutos de mingos mons prena e a parte da pgc em momento ou terem dificuldade em encontrar lideranças então eu estou descobrindo isso não tem Otávio Lopes não tem não tem Otávio Lopes não tem João Claro queira não tem Califa Seiria não tem Califa Seiria não acho que o Matei afasta de liderança de parlamento também essa imagem em si a minha acho que a Cristiane é o PGC o poder tem que guinte que líder cada ser só mas único alguém forte na liderança sempre que líder de partidos mas o Catene é outros o Catene que outra alguém que não volta a unimar partido para um objetivo o Catene ainda que não conseguia nem momento de fragilidade nem enfrentar algum momento de fragilidade em si como líder e era importante e surge o Mota da liderança o Catene e que líder que segundo liderança e ser vice-presidente do parlamento do partido mas vice-presidente do parlamento e que nasce conseguiu unificar o partido muito bem muito bem muito desafio do PGC mas domingo quindeno 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 no no presidente da república e decretado mais um estado de emergência a nível nacional na inibição e minha pergunta minha pergunta era mesmo só para um bom comentário sobre isso mesmo para não poder ter um debate mais curto a hora sabe não tem algumas coisas que não fica uma manga de tempo na debata mas não seja 2 horas e 12 minutos também temos também muito com manga de coisa para falar mas que pergunta que me chegou a colocar em relação a essa é como cotóias de declaração de estado de emergência agora que não chegou a conclusão de como quase a rotina normalmente de tudo está quase que normal tudo não funciona normalmente mas mesmo assim até não tem algum caso um pouco caricato de eventos de festas que não acontecia assim grandestinamente polícias que não faziam cumprir estado de emergência como deve ser qualquer leitura que fazia de estado de emergência que se contém injustificável no momento na Guiné-Bissau P continuou e para outro lado isto não aconteceu de uma forma completamente normal mais uma vez muito obrigado sim e minha resposta e sim de como decreto estado de emergência neste momento e faz tudo sentido e faz tudo sentido porque não tem que ter em conta não deve ter em conta qual que papel direção de alto comissariado que criado e na literária para doutora Magda que para minha essa com e de ser responsável para pedir para estado de emergência decretado mas de que forma e decretado sim mas o que nós estamos hoje na trena é que o governo ainda tira um decreto de regulamentação talvez até amanhã um decreto que não vai regulamentar e é decreto presidencial que faz que caracter manda de novidade e simplesmente apenas existe a questão de chamar atenção questão de transporte questão de junção das pessoas mas a pouco de até ontem que acontecia ontem tantas pessoas sentadas na barranca alguém transmitir indireto mas ninguém que máscara se festa ou se quer não mas aquilo é impressionante aquilo quer dizer não tem uma preocupação de parte de quem que responsável que não tenta dura mas daquela outra parte não tem um povo que castra na colobra porque um povo que está habituado com festas mas calma finalidade de vida e festa não virei muito mais do que festa portanto e bom para gente tomar sentido de saúde por isso não autoridade tem que aperta se alta comissária de coisa de confio pedir a autoridade competente a presidenta república torna faça mais um decreto e vai ser de decreto se o governo regulamenta aquele decreto que o governo através do ministério de administração interna que cabe fiscaliza se contra o que o decreto está cumprido e que está cumprido esse que é papel do estado e que cidadão porque cidadão sempre tem aquela forma de dar volta a regra que criaram dentro da sociedade aquilo que manda o poder ruso de força dado aqui a autoridade muito bem mas uso de força e tem que usar na casa excepcional agora seguro entender como matura e gente não usa máscara mostrar quem tem a legitimidade de usar violência e autoridade e ninguém mais muito bem Diego é estado de emergência e de facto algo que está também na sentido de ou seja cuja fundamentação e tem que ver com bem de saúde pública ou uma arma política que está utilizado nomeadamente poderes que presente da república da TNC estado da PASA ITN na base de hora que a lei está aplicada na missão na boleitura eu acho que é algo de facto que funciona na base de necessidades para melhoria para combater com navios ou é algo que encarar como uma arma política nomeadamente para estado para aceitar poderes que é mecanismo jurídico da promitão obrigado mil a mim pensa como acusa estados de emergência anteriores que foi decretado para que não consegui ir basicamente estado de emergência é decretado o banantrazo do outro mas não que se não olha digamos medidas objetivas de contenção de pandemia então que ela de fato está remitindo para a ideia que o cabagosi descrevi-la e a ideia também de como é que quero dizer o presidente da república só não decretado estado de emergência traz um outro simplesmente porque de facto ela está permitindo e ter um controle efetivo mais garante sobre a população do que na estado normal no funcionamento do país é sim um facto mas é último o estado de emergência aqui de Creta a mim não houve também intervenção de alta comissária não nem ainda fala mesmo como ela será de acordo com o estado de emergência porque população própria está na cata portanto a medidas de restrição de facto dura também mas tem problema de covid-19 na país então li na casa em concreto não podia perceber então um critério provavelmente no estado de emergência e critério terceiro segui orientações de auto comissariado para luta contra a covid-19 que foi instituído justamente para adotar competências científicas a combate à pandemia portanto tudo que não é matéria e tem que de facto levar em conta porque é uma questão de público que se tem causa então naquele aspecto não pensa como ilegítimo mas é-se que a descarta de facto que a descarta de facto e possibilidade também que não o papel é ligoso de facto e permitia a Presidente refugiar poderes mais alargar naquilo que toca a controle efetivo de liberdades de 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 e depois existe uma outra questão também que tem a ver e tem a ver com e que a comissária fala como a constitui principal fator de aumento de casos de covid-19 no país ou de dificuldade que isso ainda existe enquanto é a pandemia e exatamente de facto o equino de execração na cooperativa então eu penso também como e talvez polícia também traz 10 para além de medidas que estão a ser eficientes tanto que parte de forças de segurança que pensa como um gozo absurdo também que olha 4, 5, 6 mil que embarquem um carro polícias forças de toda ordem agentes de segurança sim mas elas próprias que mandam outro covid-19 na guico não olha própria até uns tempos atrás de manganel de agentes próprios do ministério do interior elas próprias que devem ser agentes de propagação da doença porque é que está tendo devidos cuidados é que está sendo na rua e elas próprias que está sendo que mandam de guico também porque é que está tendo devidos cuidados então pensa como ali também e tem aspecto de próprio exemplo que autoridades têm grande porque há boca por limitação na fala com uma e com base na força que o apoio de facto receita tudo que medidas de restrição que o ministério de saúde e autoconselhado exige para ponte a pandemia exemplo tem caminho de riba que lê sempre assim a mim acha como exemplo terem muito mais força do que digamos força física do que coerção porque ela até também cria um sentimento de revolta que ela até pode vir criando outro problema que não acaba nem por então pensa como li também e cada descarta se uma que não falava não apesar de que é o último decreto de estado de emergência e está assente aqui que foi parecer de autocomissário autocomissariado para a luta contra a Covid-19 mas pensa também como e sem dúvida alguma e está também presente que tal controle efetivo que o presidente da república mistico continuou sobre liberdades de cidadãos do país então não tem que sim senhor observe é medidas que se não é recomendado mas também e bom para terem atenção para perceber até que ao ponto que esse decretos consultivos estar em emergência renovado no sentido de contipandemia ou no sentido de controle simplesmente liberdades de cidadãos guineenses pensam mais mais aspeto importante também na tene na tene muito obrigado muito obrigado tiago em forma em forma de remate remate em relação aqui com o debate ali então se encontrar uma boa também na reta final que que acha importante que acha como tinha que salienta tudo que grabado no treinado se dá o tem três minutos eu vou eu vou falar de kumar não acha de kumar e um problema de saúde mas e era bem importante no grande aprendi que é doença porque em cá acredito que a doença analisa parte tão cedo na sociedade e na maneira de não no mundo né e guinevição economia e guinevição ainda economia é muito mais fraco não precisa de desbloquear certo os funcionamentos do povo de marcha é uma população muito mais jovem é com a doença que teve impacto que teve sobretudo em países europeus e na África em si mas significa que não tem que liberar o povo vive sem vida liberto não para aquilo de polícia para assim como é que tem que viver a vida né acho que uma importante fase é covid e com coisa que não vai desaparecer importante não se vive que importante criar uma maneira própria alta comissariada da que pensa na estratégia de ensinar ao povo a povo vive que é doença porque com doença que não acho radicalizado num curto espaço tempo sobretudo num país tão pobre que não é dignidade e importante não se não povo como é que é para viver que é doença e aí previne melhor possível e não libertar na economia quando funciona para realmente para o a chone não isso um doença que não diz o segundo para falar com e foi bom estar com boas em mais um dias e na espera mais voltar a ter mais um vagal um dia assim para voltar a entrar mais como Jumba de Guinendá nunca chegava de estar junto com Diego para bater sim muito amor no prato de todo dia mas disse ao público nunca daí muito obrigado a vós todos e muito obrigado àqueles que vêm e e nem sempre que é que eu não falar e como eu falei barato absoluto é como é nosso debate importante interações de que guinte se importante não continuar mantido e nossa sociedade precisa desse não precisa de debate superal e diverso que todo mundo não pode express realmente que aqui não olha que aqui não sente e não precisa sobretudo de para fora a questão de de etnicidade do nosso país para não discutir e preciso não construir programas sociais que permitem população trabalhar aspecto em si e preciso académicos estudar realmente na cultura estudar no povo estudar na maneira de olhar no mundo não olhar na vida e a nível educacional preciso realmente realçar na cultura não forças para no povo se realmente estudar e no filhos amanhã realmente a cultura na maneira de viver e modernizar e viver nela também a mim não acredito tudo 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 a língua possível mas a nível de estado tem que priorizar aquilo que realmente é importante e que realmente tem necessidade para esse povo é nem momento não acho que não foca línguas que permitem ao povo melhorar essa qualidade de vida e que é uma língua que sobretudo só para o carágio religioso só não é que homem próprio papel importante não priorizar coisas que não melhorar a qualidade de vida não é remontos não facilmente para o país morto para os irmãos e para um dia nós tudo não pude partir da mesma linha porque tem que ir na pravis ou arrancar na pravis enquanto outro firmar na palácia de império e um dia para nós tudo não sai se tudo no palácio de império de lá se não está falando de meritocracia porque nós tudo não diz aí ane que está na prega ser irmão enquanto nunca tem mesmo ponto de partida não abre papel de metrocracia não não conserva papel de mérito o partido mesmo ponto de partida enquanto não tem ponto de partida completamente diferente dispar não tem paciência não penso na política mas realmente que não consiga abarcar todo o mundo e com política que mais não fomenta divisionismo e que mais que respeita na estrutura organizacional até ter perdido dinheiro muito obrigado Yaniki sempre um gosto de ter o mas é esse que não apoiou por acaso por acaso toco num tema muito importante que levou a referir que académicos têm que trabalhar que tem um académico na painel também que tem um trabalho sobre que quentino pensa importante também para notar esse é bom trabalho a voz tudo que cada um tem um tese ideias importantes que trabalhe aqui não exatamente o canadão três minutos o canadão três minutos exatamente a boca Diego só para fazer remato final que você acha importante Yanico Yanico normalmente está sempre o tempo mas ele um bocado também com justiça para vir aqui fazer a última pergunta e fazer tudo ao mesmo tempo entende que acha como é algo importante que tem que salientar aqui com o papel e também que acha como é algo que acontece na semana que nunca teve tempo de agora e como se vai na próximo dos minutos portanto não está ali para inventar nada não está para fazer coisas que acontece e como que acontece para que acontece portanto não pode responsabilidade ou infelicidade de parte do ministro e que estão apenas de introduzir uma língua porque é nunca um governo toma uma decisão unilateral no sentido de implementar uma língua e não é que consenso tem que criar esse tipo de matéria e para além desse não pode ter questão de pesas em as como a mim há bastante tempo tenho estado e não mostrar exatamente como pensa se que aproveita de erro que outros governantes que ali os podem cometer para amanhã é apresentar como alternativa lei já é uma legitimidade que não dizem eles isso não ganham lesão legislativa mas e não consegui continuar com alianças como deve ser que não teve não sinta na pera a voz como povo vou decidir então não diz você não está ali para mostrar a voz nunca não vai dizer alternativa para ele não participa na eleição porque não tem eleição legislativa antes eleição presidencial é assim não serve o método que pensa se tem que vai usar portanto a mim se pensa se está direito que não está direito se aquele outro partido está direito que não está direito então é preciso gente repensa ser política neste momento e para acabar para falar gente de como nunca teve tempo suficiente para acompanhar de forma como aquele trabalho que o presidente da república mandava fazer no que toca questão de revisão constitucional então na próxima semana e está contra não ter dados portanto é um tema que não tem que se ele e mas não é para para não já pensa se re se e mas que que não fala vai chamar atenção como presidente da república se ele é fator conforme está plasmado na Constituição nesse artigo e 62 e fator unidade então para receber como artigo 127 na Constituição está lá claro de quem que cabe iniciativa de 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 fazer de revir Constituição este trabalho que manda fazer e cabe para isso como presidente da Assembleia e dá-lhe uma versão é assim presidente da Assembleia e órgão comissão que criaram para Assembleia capacidade de trabalho então aquela outra versão que sociedade civil faz e chamar aquele grupo de comissões que faziam trabalho assim a partir de lá conforme que Assembleia investiu e produzir um trabalho final que não é submetido depois à aprovação de deputados se alguém fracassa vai avançar com um plano unilateral a nossa outra parte e não olhando na trena Guiné e mais PRS e mais PCC e mais qualquer partido tentativa de imposição de uma constituição à parte que quer seguir normas que não tem sido conflito e que o presidente pode ter nesses dias contar não é que uma atenção como presidente se de fato ele faltou unidade então pode ter essa em conta se nega a imposição vai ficar claro a nossa imposição muito bem Quintino Diego o que eu acho importante para realizar o próximo três minutos Obrigado Junilto a mim pensa como tema se não vou a oleosa foi de uma importância vital para o país não opinião se não pensa como a NABIN ser o objeto de reflexão para parte de não ouvintes e bom mesmo pensar assim havia por exemplo um ministro da educação que proferiu o discurso que pode ser um veículo para fomentar divisionismo para fomentar tribalismo no país pensa como aquele é um sinal claro e tem aspectos que não tem que rever e tem parâmetros que tem que começar de facto a observar para não o país começar na direção que não me se vai andar não e não papel também de questão de prioridades de questões querido priorizar na hierarquia da agenda que ministro a educação até no momento pensa como ela fica bastante claro e ainda bem e que a miss se disse ali de facto com mensagem final ir com mais uma vez não querido de ir aqui injustificável porque se não analisar o de não tem desculpa então tem que pega para ir com não e porque é ideal a ou B ou C ou ideal que te representem então para ver aquela tem que definir aqui na papia mesmo que na papia maior absurdo do mundo ele é errado ele é um erro suma quentino falei muito bem hoje na final guinebissão mas PGC mas PRS mas apoio mas tudo partidos que existem na guinebissão portanto a nós enquanto guineenses não tem que ter sempre ou nos tirar intelectual de analisa que está mal independentemente de quem na prática se está mal não tem que ter capacidade de falar como isso está mal se está bem também nem se contra quem fazê-lo e alguém que a nós não considera como oposição a nós se irá fazer bem e para o nosso tudo então esta a minha mensagem que a soberana disse a tudo guineenses e outra coisa que o ministro disse ali só e nenhuma preocupação que não tem estar na terem na últimos tempos de como de facto não tem estar na sinti que eu odio entre guineenses principalmente nas redes sociais para vir a política não é que coisa-se descamba há muito tempo que descamba aquilo é imprensa invisível mesmo mas não chega a um patamar inaceitável não é que gozo porque a Toya Guintes não debatiu ideias o Toya Guintes não fazeu verdadeiras batalhas entre elas coisas pessoais que não tem sido o gozo para debate público pensa como é se grave esse e tem duce aspectos muito nocivos para democracia primeiro e tem a ver com o facto de democracia porque democracia é que está a falar como a mim não tem liberdade de expressar a minha opinião sim senhor mas não tem dever também de respeitar liberdade de minha companheira de expressar a sua opinião ainda é que nunca concorda com ele e pensa como é e não sou importante no termo segundo aspecto que pensa como e por isso ser nocivo também como se observa e tem a ver com o facto de a própria matéria querido ser o alvo de discussão a mim fica esquecido a ver aqui a mim também está tão concentrado na ata contra lutro entre eles militante da PGC contra militante da PRS ou de mademo ou quer que seja está com lutro que quem próprio está digamos na poder no exercício de funções e também acaba para sentir uma margem de manobra para trabalhar à vontade porque quer dizer quem está atento na fiscalização é ser tão concentrados na declaração lutro que quer dizer é que tem tempo para se entender então pensa como é se também acaba para desvirtuatil que exercício de democracia por exemplo que a nipapena é acólica que nire a acontecer e salutar se a senhora me ser acordo mas ir acontecer também sempre com base nos legítimos e que motivos legítimos como é que não puder no conhecimento real senão que está atentos a que não passa para no outro e pensa como é que mensagem final a tudo e as crianças que não vindo a nossa tur e a política é dividida não concentrar no que essencial que está no exercício do poder se fazer alguma coisa que nós não temos errado não organizar enquanto sociedade para sancionar ou fazer perceber o que que está fazendo errado não acompanhar que tenha uma opinião diferente de nós e que conhecer o pior pedro do mundo e ter uma visão diferente do mundo de o que nós não temos aquilo que não tem que atacar não terem só capacidade de respeito ao outro essa que democracia pronto mensagem final mesmo muito obrigado acho incapaz em três minutos chora não 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 consegui não consegui não consegui um bocado para motivos de força maior mas não na terminal também um pouco tarde mas a tempo graças a voz também muito muito a gente lembra da voz cristão de tempo mas debate também tem que acontecer melhor para não demorar mais um tempo mas para ideias determinado para argumentos apresentarem aquilo é mais importante aquilo é que distingue o que é que está a falar o debate com outro outro coisa por isso a minha parte e sempre pagar esse bom só grande contributo que a e a voz que está sempre na daqui que bom pensamento no fundamento boa ideia que tem que ser bastante debate mas também mas também tenho que falar muito obrigado para que seguindo e algo muito para mim que está deixando muito que faz sentido a esse que não fazia ali para não debatir não de mangarim pensa ali na rádio que mangarim também acho que de boa maneira também está no programa é tão limitada também aqui questão de como malcria que tcherno tcherno aqui um grande ouvido um grande documentador e disse a palavra de malcriadia uma criadia uma que tem estado que tem estado no acontecido também acha como é gostar ali na lidera por exemplo forma então tem estado no gostar bastante de comentário por isso de parte de rádio bantava na fala bozo obrigado por mais um debate próximo quinta feira sempre 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 rádio bantava esteja nisso esteja no mercado no espaço quase 10 anos então trabalho tenho que continuar não tenho que continuar cada quinta seja ponto de vista de opinião mais uma vez para terminar por falar muitíssimo obrigado por mais um grande de brada da próxima quinta feira um grande abraço e até para semana tchau tchau